Uma reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presença solicita a senhora deputada e o senhor deputado que façam seu registro biométrico no terminal. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater em audiência pública o projeto de lei 1022-2019 que unifica os quadros de pessoal da Justiça de Primeira e Segunda Instâncias do Estado de Minas Gerais e da Outras Providências. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências ao ofício da senhora Lilian Guimarães Morato de Abreu, publicada no DL de 3 de 2019, solicitando o empenho desta Casa no que diz respeito ao encerramento das atividades de cartórios em diversos distritos do Estado. O ofício do senhor Gilmar Fava Carrara, diretor-presidente da MGS, publicado no Diário Legislativo em 4 de 2019, encaminhando relatório de resultados da execução do plano de negócios referente ao exercício 2018 e da estratégia de 2018-2022 da MGS. O ofício do vereador Washington Fernandes Bandeira, presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, publicado no DL de 3 de 10 de 2019, encaminhando moção de repúdio a essa Casa em face da suposta privatização da SEMIC. Quatro ofícios do senhor Bilac Pinto, secretário de Estado e Governo, publicado no DL de 10 de 10 de 2019, encaminhando respostas aos requerimentos 1832, 1834, 1837 e 1842 de 2019, de autoria dessa comissão. O ofício do senhor Alexandre Calil, prefeito municipal de Belo Horizonte, publicado no DL de 17 de 10 de 2019, justificando sua audiência na audiência pública dessa comissão, ocorrida em 25 de nove de 2019. Carta da senhora Maria Jacira de Oliveira Roberto, representante dos moradores do distrito de Leliveldia, encaminhando abaixo dos assinados moradores e solicitando o empenho desta Casa, no sentido de buscar uma saída pela manutenção do único serviço notorial existente no Distrito Supra. A presidência se acusa de recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de Lei nº 2.553, 2015, primeiro turno, deputado Leonílio de Bolsas. Projeto de Lei nº 4.044, 2018, no primeiro turno, deputado Oswaldo Lopes. Projeto de Lei nº 4.362, 2017, nº 4.008 e nº 5.161, 2018, no primeiro turno, deputado Raul Belen. Avoca a relatoria do Projeto de Lei nº 16 de 2019, no segundo turno, e dos Projetos de Lei nº 910 e nº 1.022, de 2019, no segundo turno, e nº 2.955, 2015, no primeiro turno. Passa-se a primeira fase da terceira parte de reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Doutor Renato Cardoso Soares, assessor especial da presidência, representante esbagador Nelson Messias de Moraes, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Sr. Emerson Mendes de Figueiredo, diretor-geral dos sindicatos oficiais de justiça avaliadores do Estado de Minas Gerais, Sim do Jus. E do Sr. Wagner José Ferreira, coordenador-geral dos sindicatos, servidores da justiça de segunda instância do Estado de Minas Gerais. Convidamos também a Sra. Sandra Margareth Silvestrini de Souza, vice-presidente do Sindicato de Servidores da Justiça da Primeira Instância do Estado de Minas Gerais. Concedo a palavra ao deputado Beatriz Serqueira, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais. Presidente, bom dia. Bom dia a esse auditório cheio, numa segunda-feira de manhã, para fazer um debate que é muito importante. Então, também quero cumprimentar os que estão aqui através do Emerson, do Sindu Jus, do Wagner e da Sandra. Sejam os MIG, Sindu Jus e Sindu Jus juntos, num debate muito importante. Me permitam também cumprimentar a representação aqui do nosso presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que está aqui conosco, o Renato Cardoso Soares. Na verdade, essa audiência pública é um compromisso que nós assumimos com vocês quando da tramitação do projeto de lei em primeiro turno, aqui na Assembleia Legislativa. É um projeto de lei que impacta a vida das pessoas e, por isso, ele precisa ter a escuta, é preciso ter a escuta do que é preciso avançar em relação ao que foi apresentado. Se nós estamos discutindo a unificação das carreiras, nós temos que conversar com as pessoas que serão impactadas por essa unificação. Então, a nossa audiência hoje é uma audiência para escutar cada representação sindical que está aqui conosco, compondo a mesa. E, através dessa escuta, o meu compromisso é que nós possamos avançar para resolver as eventuais dificuldades, problemas que vocês apresentarem nessa audiência pública. A carreira só tem sentido se ela, de fato, trouxer a valorização, o respeito e se ela for pactuada com aqueles que viverão a política dessa carreira por muito tempo. Então, esse é o nosso objetivo. Eu vou fazer considerações muito rápidas nesse momento, porque o nosso objetivo é escutar as três entidades sindicais, é escutar o tribunal e, a partir dessa escuta, que nós possamos construir a mediação para avançar naquilo que vocês apontarem. Pelo menos esse é o meu compromisso nessa audiência pública. Por isso, nós tivemos o compromisso na Comissão de Administração Pública, quando dá tramitação do projeto de lei na nossa comissão, que eu sou membro efetiva da comissão, para que, no segundo turno, nós pudéssemos avançar. Eu sou muito fã de audiências públicas aqui na Assembleia, porque é a audiência o que possibilita a escuta das pessoas. Então, esse é o nosso objetivo aqui. E é através da audiência que os demais colegas parlamentares compreendem. Então, essa audiência é muito importante. Imediatamente, quase 150 municípios acompanharão diretamente o debate feito aqui, além da imprensa, além dos parlamentares, que poderão também, não estando fisicamente aqui, mas poderão acompanhar, assim como as suas assessorias, para que nós possamos chegar amanhã, ou que nós teremos reunião da Administração Pública Ordinária, que nós possamos tentar avançar naquilo que vocês apresentarem. Então, a audiência tem esse papel fundamental da escuta, da construção, e, no meu caso, da construção a partir daquilo que vocês apresentarem, que seja importante de alteração no projeto como ele foi colocado. Eu quero agradecer ao presidente, João Magalhães, pela possibilidade dessa construção de forma coletiva e consensual aqui na Comissão de Administração Pública. Uma primeira reunião já foi feita entre o presidente e a representação das entidades sindicais, logo que o projeto começou a tramitar na nossa comissão. e o objetivo é esse, que nós possamos fazer a escuta e que nós possamos avançar naquilo que é importante. Me permitam finalizar com um exemplo que não é muito bom. Nós estamos aí com 18 pessoas que não foram devolvidas aos seus familiares resultado do crime da Vale. A Vale era estatal, a Vale foi privatizada. e privatizada, ela assassinou quase 300 pessoas. Quem está cuidando das pessoas, inclusive procurando aqueles que ainda não foram devolvidos aos seus familiares, é o serviço público. Quem cuidou desde o dia 25 de janeiro foi o serviço público. É o serviço público que protege e que cuida das pessoas e não faz o filtro do poder econômico, não faz o filtro da sua condição social. O sistema único de saúde existe para todos, não tem distinção. E, às vezes, quando a gente tem um plano de saúde, acha que não depende do SUS. Todos nós dependemos do SUS. A escola pública, a universidade pública, todos os equipamentos públicos, eles são essenciais à população. E vocês também são essenciais à população. Nós precisamos falar mais disso. Nós precisamos falar da essencialidade dos serviços públicos. Porque a gente está num momento de um discurso da não política, a não política, a negação da política, a negação do Estado. O problema é o Estado. Tira o Estado, que, sem o Estado, as pessoas sozinhas se organizam. Eles dão isso ao nome de meritocracia. Mentira. Sem o Estado, as pessoas estarão, umas mais ricas, as outras jogadas na barbárie e na miséria. Serviços públicos são importantes. Um Estado que cuide da sua população também é muito importante. Então, é fundamental que a gente discuta com as pessoas a nossa vida como servidores, a importância da nossa carreira, porque precisa estar no serviço público os melhores, as melhores, as melhores. E só estarão lá se tiverem uma carreira que torne atrativo permanecer lá. Isso é importante em qualquer lugar. E no serviço público não seria diferente. Então, esse compromisso nosso de também fazer a luta pela valorização dos serviços públicos e discutir com a sociedade que, sim, nós somos importantes, sim, os serviços públicos são essenciais. Só discute contra isso aqueles que têm interesse de tornar o direito uma mercadoria. Então, quando o Estado sai, entra a empresa para prestar, para oferecer uma mercadoria quando antes era um direito à população. Então, quando a gente discute serviço público, quando a gente discute carreira de servidores, a gente está discutindo o fortalecimento do serviço público e, portanto, o interesse coletivo da população, no nosso caso, da população mineira. Então, façamos um bom debate que nós possamos sair daqui melhores do que nós entramos, com compromissos de construção e de avançar naquilo que foi importante para cada um de vocês que vieram através da representação sindical, que também é muito importante. Eu sempre falo que estou concluindo, mas agora eu concluo. Sindicatos também são muito importantes. Sindicatos cuidam da coletividade. Ninguém sozinho muda a sua condição de trabalho. Eu sozinha, se eu prestar um concurso público, aí eu posso ser bem classificada. Um concurso público... Eu tirei... Fui sétimo lugar. Foi a minha melhor classificação de concurso público como professora. Mas, para ter o concurso, alguém brigou. Para que ele fosse homologado, alguém também brigou. Para que eu tomasse posse, alguém também reivindicou. E quem faz esse processo coletivo é o sindicato que nos representa. Então, os sindicatos são muito importantes, são essenciais para a defesa coletiva, para a melhoria das nossas condições de trabalho. E, no caso do serviço público, quando melhoram as nossas condições de trabalho, melhora a prestação de serviço à população. Então, no nosso caso, Emerson, Wagner e Sandra, o trabalho que vocês desenvolvem, ele não é importante apenas para aqueles que vocês representam. É importante para a sociedade, que, quando a gente melhora o serviço público, a gente está melhorando para toda a sociedade. Então, também termino, nesse momento, deixando um forte abraço e esse recado da valorização dos nossos sindicatos, que eles são essenciais à coletividade, que também tem sido tão combatida nesse momento. Ninguém muda a sua realidade sozinho. Ninguém avança na sociedade sozinho. É uma mentira dizer que é pelo mérito que a gente avança. O mérito não faz absolutamente nada, porque a gente vive em sociedade. E essa sociedade é essencial à organização coletiva. Aqueles que combatem os sindicatos estão organizados nos seus grupos sociais de interesse. Eles, às vezes, não se apresentam de forma organizada. Mas todo mundo é organizado. Quem está desorganizado vai sempre perder. Então, a gente tem que se organizar enquanto grupo social, enquanto classe trabalhadora. Então, um forte abraço. Façamos o bom debate. Quero muito agradecer a presença da presidência, do Tribunal de Justiça, Renato, porque é fundamental. A audiência só cumpre o objetivo com a sua presença aqui. Senão ficaria uma escuta, que é fundamental, mas, sem a presença sua aqui, nós não teríamos condições de cumprir os objetivos da nossa audiência pública. Então, sigamos, façamos a escuta e busquemos avançar naquilo que é importante. Sendo importante para você, será importante para a sociedade mineira. Obrigado, deputada Beatriz. Neste momento, a presença passará a palavra aos convidados, que se porão de até 10 minutos prorrogáveis para as suas explanações e, posteriormente, dar início aos debates. Concedo a palavra ao doutor Renato Cardoso Soares, assessor especial da presidência, representando o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Nelson Messias de Moraes. Tem vossa excelência a palavra. Bom dia a todos. Deputado João Magalhães, deputada Beatriz Serqueira. Eu quero, inicialmente, esclarecer quem viria representando, de fato, o tribunal seria o desembargador Alberto Diniz, que é o desembargador designado para tratar de assuntos legislativos. Por um contratempo, que eu já me excuso, eu fui chamado, à última hora, para vir aqui. Eu faço questão desse esclarecimento porque venho na condição de um interlocutor da presidência. Venho aqui na tentativa de trazer, de uma maneira fidedigna, o pensamento da presidência, o pensamento do tribunal, por suas comissões regimentais, por suas áreas técnicas, sobre a elaboração, sobre a formulação desse projeto de unificação de carreiras. Eu vou pedir licença, abrir um parênteses aqui, para falar em nome pessoal sobre a manifestação da deputada Beatriz Serqueira. Aqui, viu, deputada? me sensibiliza muito como servidor público, já há 32 anos no Tribunal de Justiça, me sensibiliza muito ver alguém nessa casa falando da valorização do servidor público, falando da importância das entidades sindicais. Eu, no meu dia a dia, na minha luta, os poucos que me conhecem aqui podem confirmar aqui o meu interesse, a minha preocupação com tudo isso. O debate, a evolução, a valorização do servidor público não aconteceria sem as entidades sindicais. Então, me sensibilizo, agradeço a senhora por essas palavras. Mas, voltando aqui à missão que me foi confiada, eu tento trazer aqui alguns pontos que refletem o pensamento do tribunal, que refletem a motivação do tribunal em encaminhar para a Assembleia Legislativa esse projeto de unificação das carreiras. Nós temos, tradicionalmente, desde a Constituição de 88, um débito com essa unificação. A Constituição Estadual Federal de 88 e a Constituição Mineira de 89, que passaram a tratar o poder judiciário com o status de autonomia administrativa e financeira, o status de poder de Estado mesmo, ensejaram essa unificação de quadros. Então, isso é um débito que já se vem de muitos anos, de longos anos. É uma medida de racionalização administrativa que se impõe... Nada, não. Uma medida de racionalização administrativa e que veio agora na esteira de uma recomendação do CNJ, também já feita, reiterada às vezes. Eu me lembro que, já em 2010, numa primeira inspeção da Corregedoria Nacional de Justiça em Minas Gerais, essa unificação de quadros já foi recomendada pelo CNJ, pela Corregedoria Nacional de Justiça. Recentemente, esse ano, numa nova inspeção, o Tribunal de Justiça foi cobrado novamente sob uma providência para unificar esses quadros. É uma providência complexa, é uma unificação que envolve a análise de vários diplomas legislativos que vieram, ao longo desse tempo, criando cargos que compõem toda a nossa estrutura funcional hoje. Mas vem daí o enfrentamento dessa situação, medida de racionalização administrativa e atendimento à recomendação da Corregedoria Nacional de Justiça. E, por que não dizer, medida de justiça também dos servidores. O tribunal, para enfrentar a complexidade dessa situação, estabeleceu duas premissas, que são duas premissas que eu acho que vieram de maneira muito clara. Ele quer unificar os quadros, o propósito é único, é só unificar os quadros com esse projeto, não se quer tratar de quaisquer outras questões, por exemplo, ampliação de quadros, criação de benefícios. O propósito agora era só unificar quadros e não gerar custos. Qualquer outra medida que viesse a gerar custos demandaria estudos mais aprofundados, cálculos, aumentaria a complexidade desse projeto. Então, no primeiro momento, a ideia é unificar quadros sem geração de novos custos. Por isso que o projeto trata já no anexo 1 do agrupamento, ele traz um anexo com o agrupamento dos quadros, de cargos, em quadros novos. Eu acho que é a tônica do projeto. Ele agrupa e cria um quadro único. Claro que existem algumas regras de transição ao longo do projeto para não prejudicar os servidores, para não desconstituir situações que já estejam configuradas. A carreira dos servidores é mantida no modelo atual. Então, nós temos progressões e promoções horizontais que são automáticas, que se implementam com o decurso do tempo, e as promoções verticais. que se implementam mediante processo classificatório anual, conforme os senhores todos sabem. Os limites percentuais para a distribuição dos cargos em classes, que eu acho que é, talvez, a maior polêmica instaurada em torno desse projeto, despertam no tribunal uma preocupação de ordem econômica, uma preocupação de preservar a segurança econômica do próprio plano de carreiras. Não existe um estudo de impacto de longo prazo sobre a desconstituição desses limites. Vocês vejam que a estrutura das carreiras que nós temos hoje é constituída de forma piramidal, de sorte que os cargos mais bem remunerados são alocados em menor número nos níveis superiores das carreiras. É visível essa estrutura piramidal. O receio é de que, se quebrando essa estrutura piramidal, além de se desconstituir a filosofia do plano de carreiras, que seria de elevar a níveis superiores aqueles servidores mais qualificados, um processo classificatório, ele possa implicar a médio e longo prazo uma despesa que venha trazer problemas, que venha forçar uma revisão do próprio plano de carreiras, que venha trazer algum embaraço para o próprio pagamento da folha de pessoal. Então, a insegurança é não haver um estudo atuarial que disponha sobre os impactos futuros dessa abertura dos limites. Seria uma questão que demandaria um estudo mais complexo e, como eu falei no início, já fugiria, fugindo ao objetivo inicial do projeto de unificação de quadros do tribunal. São dois projetos, aliás. O projeto 1022, PLB 1022, e o PLC 16. Bom, outra questão também que me veio recomendar dizer é a questão do nível superior dos oficiais de justiça. É um anseio antigo da categoria, já foi, sim, tratado por ocasião de um alto movimento grevista que fizeram. o tribunal fez a opção de tratar isso fora desse projeto. Existe lá internamente um projeto distribuído na comissão administrativa, que é uma das comissões regimentais do tribunal, é a comissão encarregada de elaborar projetos de lei. Existe isso, está lá sob estudo. Mas o tribunal, também por uma questão de racionalização, de praticidade, optou por não trazer essa discussão para dentro desse projeto, cujo foco, cujo escopo, repita-se, é unicamente unificar quadros. No primeiro momento, deputado, seriam esses os esclarecimentos, as informações que o presidente me pediu para trazer aqui nessa audiência. Espero que contribuam para os trabalhos e eu fico à disposição para alguma coisa que eu possa esclarecer. O aprofundamento técnico aqui, em determinados aspectos desse projeto, é complicado. Isso foi elaborado lá por uma comissão, várias equipes técnicas. Então, eu não teria nem condições de, sozinho, discorrer sobre os agrupamentos de quadros, mas eu asseguro que são agrupamentos que estão reunindo os quadros de primeira e segunda instância em um quadro único. É o grande objetivo do projeto. eu fico à disposição e agradeço a atenção de todos. Obrigado, doutor Renato. Na sequência, concedo a palavra ao senhor Emerson Mendes de Figueiredo, diretor-geral dos Sindicatos Oficiais de Justiça, Avaliador do Estádio Sim do Justiça. Tem a vossa excelência a palavra. Bom dia, bom dia a todos. Uma alegria muito grande poder estar aqui, deputada, tendo essa oportunidade de, juntamente com os demais sindicatos e os representantes aqui da Casa, da Casa Legislativa de Minas, poder discorrer um pouco sobre as questões mais relevantes do PL 1022, que está em tramitação aqui na Casa. E é sempre uma oportunidade riquíssima, da qual a gente se orgulha de estar podendo falar aqui para a classe dos oficiais de justiça e também dos demais servidores do Tribunal de Justiça de Minas. A deputada Beatriz Serqueira, na sua fala inicial, ela deixou claro que o serviço público é de extrema importância para toda a nossa sociedade mineira. Eu posso dizer a todos que eu me orgulho muito de fazer parte do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça de Minas, que estou ali conforme todos aqui estão, porque nos esforçamos e nos interessamos ao ler o edital e a gente fez a prova conforme todos aqui fizeram e hoje servimos a sociedade mineira através do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Isso, para mim, um orgulho e eu creio que, para todos aqui, também seja da mesma maneira. E, quando a gente fala e trata de um assunto tão importante, que é o PL 1022 e todas as suas características, todas as suas nuances, a gente tem uma impressão que o serviço público, o servidor público no geral, ele acabou sendo a culpa de todas as mazelas do Estado. O que mais se ouve ultimamente na televisão é o custo do servidor público para todas as esferas de governo do Brasil? Só se fala em enxugar, enxugar, enxugar e que o problema é o servidor público, mas ninguém leva em consideração o trabalho, o serviço que todos os servidores públicos entregam para a sociedade. Deixam de lado, já falam até que uma outra pessoa poderia fazer o mesmo por um valor muito menor. a gente já está sendo comparado a esse ponto, o que nos causa extrema estranheza de termos sido eleitos nos últimos tempos os grandes culpados de todos os problemas econômicos que surgiram no Brasil de uns tempos para cá. Posição esta com a qual eu não concordo definitivamente. Eu creio que o servidor público tem sim o seu papel importante na sociedade e ele deve ser respeitado em todos os aspectos, porque sem o servidor público certamente a prestação dos serviços se tornaria um verdadeiro caos. A sociedade precisa dos serviços prestados por nós sem dúvida nenhuma e somos importantes sim para que a máquina possa funcionar da maneira adequada. Agora falando aqui mais especificamente do projeto de lei 1022 que está em tramitação na casa, já passou pelas comissões, já foi votado inclusive em primeiro turno. Agradecer também aqui o deputado João Magalhães por ter aberto a casa, a porta da comissão onde ele é o presidente para que a gente possa fazer essa discussão importante. agora voltando aqui ao assunto PL 1022 eu pude observar a fala do Renato Cardoso que está representando muito bem aqui o Tribunal de Justiça com relação ao cargo e especialidade do oficial de justiça avaliador. O substitutivo que está em tramitação já foi aprovado inclusive em primeiro turno do plenário ele traz no seu artigo 11 inciso 5 a transformação do cargo oficial judiciário especialidade oficial de justiça avaliador em apenas o cargo oficial judiciário. Nós fizemos uma consulta ao Tribunal de Justiça e nos foi passado que no que pode ser compatível com a resolução 367 o nosso cargo não terá nenhum tipo de alteração na especialidade e eu venho aqui representando o Sindujus para dizer que o Sindujus ficou muito surpreso com a possibilidade de já constar no PL 1022 a especialidade oficial de justiça avaliador para o nosso cargo de oficial judiciário e o Tribunal perdeu a oportunidade de assegurar na lei a nossa especialidade o que isso pode acarretar no futuro como a nossa especialidade depende apenas de uma resolução do Tribunal ou seja está na mão do presidente pode haver alteração na nossa especialidade e outras pessoas do Tribunal com a mesma nomenclatura do cargo poderão exercer as nossas atividades caso a administração do Tribunal assim o queira e isso nos trouxe uma grande chateação a nossa categoria está chateada preocupada porque além de não constar aqui no nosso projeto essa especialidade com a aprovação da lei a gente já tem observado algumas votações nas cúpulas dos poderes perdão dos tribunais superiores inclusive na última sexta-feira tivemos a decisão do STF no caso do Paraná tivemos também uma decisão no CNJ extinguindo o cargo de oficial de justiça no Tocantins agora no Paraná se houver duas pessoas interessadas em apenas um cargo de oficial de justiça vai ter que ter ao que tudo indica no projeto na decisão do STF vai haver um concurso interno para ver quem vai trabalhar e assumir o cargo de oficial de justiça o cargo de oficial de justiça para quem não sabe é um cargo de extrema importância o oficial de justiça é aquele a primeira pessoa com quem a parte tem contato é o oficial de justiça que leva na casa das pessoas as notificações as citações e dá aquela parte envolvida naquela lead as primeiras informações necessárias o oficial de justiça materializa as ordens judiciais o oficial de justiça garante o cumprimento da lei na rua o oficial de justiça efetua várias e várias e várias atividades importantes dentro do processo mas o que se vê é que os tribunais de justiça aparentemente querem se ver livres da gente e nós oficiais de justiça não concordamos o Sindor Jus MG de maneira alguma vai ser vai concordar com essa postura aqui em Minas Gerais somos 2.500 oficiais de justiça Minas tem o tamanho da França nós somos um estado gigantesco e o tribunal de justiça precisa sim dos oficiais de justiça de Minas nós não vamos aceitar ser tratados dessa maneira o nosso cargo em Minas para o qual nós fizemos concurso vai permanecer e o Sindor Jus vai lutar até o final com relação ao nível superior também muito bem levantado aqui pelo amigo Renato Cardoso eu discordo da postura do tribunal nesse momento por entender que não é o momento correto de se tratar do nível superior apesar de saber que o PL o projeto já tramita na casa e encontra-se hoje na comissão administrativa com o desembargador eu creio que não teria como não tem um melhor momento para tratar da exigência de nível superior para a carreira do oficial de justiça de Minas que não no PL 1022 que trata inclusive de exigência mínima de escolaridade para acesso aos cargos que ali estão descritos se ele fala de escolaridade mínima se ele trata de exigência mínima para acesso aos cargos do tribunal porque que não poderia tratar dentro do mesmo PL que também fala de nível de escolaridade a exigência do nível superior para o cargo de oficial de justiça para que todos também tenham conhecimento dentre todos os tribunais do Brasil eu falo estaduais tribunais regionais e tribunais superiores da justiça federal eleitoral e do trabalho e da militar só o tribunal de justiça do estado de Minas Gerais não exige o curso superior para ingresso na carreira do oficial de justiça isso é inacreditável já tratamos disso várias vezes em várias oportunidades já houve três acordos de greve com o tribunal 2009 2013 2015 perdão 2017 2018 perdão e nas três oportunidades ficou feito um acordo para finalizar a greve e um dos itens do acordo sempre nas três oportunidades era a inserção do nível superior para ingresso na carreira do oficial três acordos de greve propõe o PL 1022 que está correndo na casa e esse assunto mais uma vez foi esquecido sob o argumento de que vai haver impacto financeiro que não é verdade na nossa visão né respeito a visão do tribunal de justiça mas nós temos a nossa também que não vai haver esse impacto financeiro para exigir-se o nível superior para o oficial de justiça né numa outra oportunidade deputada deputado teve uma uma audiência pública da comissão de segurança pública presidida pelo sergento rodrigues né e também aproveitando aqui o tempo que eu tenho de fala gostaria de informar a todos que também participaram daquela 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 audiência pública que tudo que ficou discutido aquele dia acerca da segurança dos servidores do poder judiciário do estado de minas gerais nada foi feito até hoje os oficiais ainda continuam trabalhando sem colete a pova de bala os oficiais de justiça ainda não tem direito ao porte de arma e os oficiais de justiça se veem obrigados conforme aqui em Belo Horizonte na portaria 369-2019 a diligenciar obrigatoriamente independente de endereço depois das 20 horas então o oficial hoje é obrigado a ir na periferia entrar na favela à noite porque se ele não certificar que foi nesse horário ele está sujeito a responder um processo administrativo lógico nós vamos entrar sem arma e com o peito aberto representando o poder judiciário do estado de minas gerais cadê o compromisso do tribunal para a nossa segurança não existe a gente não consegue perceber a impressão dá uma sensação de despertencimento que é a pior sensação que um servidor pode sentir a impressão que dá que somos um estorvo na administração e quando a gente fala disso pouco se faz conforme todos aqui sabem e a realidade continua e continua e continua os oficiais de justiça e os servidores têm sido agredidos oficiais de justiça mortos no cumprimento de seus mandatos temos um dossiê inclusive que eu vou apresentar para os deputados aqui da casa os casos de homicídio só crescem contra o oficial de justiça e a gente leva o caso e as coisas não ocorrem da maneira que a gente imagina que deveriam ser enfim vou terminar porque meu prazo é exíguo e a gente gostaria de que fosse proposto pela casa uma emenda de redação para que a nossa especialidade oficial de justiça avaliador não decorra somente de uma resolução conforme é hoje no tribunal a resolução 367 barra 2001 mas que a nossa especialidade Beatriz Serqueira possa decorrer do texto de lei que a nossa carreira possa ser segurada no texto de lei para que a gente não possa imaginar o futuro da nossa profissão como será que o oficial de justiça ainda vai perdurar será que a gente vai existir no futuro será que vão acabar com a nossa função essa é a sensação que os oficiais de justiça de todo o Brasil e principalmente de Minas no trâmite desse projeto estão sentindo no seu coração eu peço o apoio da casa para que isso não possa ocorrer de maneira alguma aqui no âmbito do tribunal de justiça do estado de Minas Gerais muito obrigado pela oportunidade obrigado Emerson na sequência concedo a palavra ao senhor Wagner de Jesus Ferreira coordenador-geral do sindicato servidor da justiça de segunda instância do estado de Minas Gerais tem em vossa excelência a palavra bom dia a todos os presentes deputado João Magalhães deputada Beatriz Serqueira nossos agradecimentos pelo esforço em fazer essa audiência pública a gente sabe que não foi fácil em função da celeridade na tramitação do projeto nunca antes visto mas enfim estamos aí vivos aí para fazer essa disputa cumprimentar Sandra Emerson doutor Renato Cardoso representando aqui o TJ uma pena o presidente do TJ o desembargador Alberto não tem vindo mas vamos fazer esse debate em alto nível o problema da unificação na verdade a unificação não é um problema mas o projeto é tão complexo que nós temos aqui o pessoal aprovado no concurso no último concurso nessa primeira instância que temem que o concurso seja anulado por causa das mudanças trazidas pelo projeto então não pode ter essa discussão acelerada sem solucionar esse tipo de problema então vemos que ele não atinge apenas os servidores mas colegas aprovados em concurso público também que deputado João Magalhães precisam de uma resposta se o projeto de unificação vai inviabilizar o concurso que eles fizeram bem sobre especificamente nós que já estamos aqui enquanto servidores também agradecer todo mundo que veio nove e meia da manhã numa segunda-feira numa audiência pública especialmente quem é do interior que está aqui hoje então nossa gratidão por terem atendido os chamados dos sindicatos e estarem aqui hoje é mês do servidor e a gente também tem que dar parabéns para todos os servidores inclusive os colegas aqui da Assembleia Legislativa todos os servidores públicos do Estado neste mês do servidor e há um momento oportuno sim de discutir a questão da carreira neste mês para tentar também ser um pouco didático a gente preparou aqui uma apresentação em slides acho que não vamos ultrapassar o tempo mas para fazer alguns esclarecimentos também sobre o que está em debate sobre o que é a carreira do servidor do judiciário enfim a gente então traz um pouco até para os deputados da casa para quem está ao vivo na TV Assembleia acompanhando o que é o poder judiciário de Minas hoje isso é importante dizer nós sabemos servidores mas não sei se todos os deputados sabem se a sociedade sabe disso como diz o Emerson Minas é do tamanho da França temos aí 296 comarcas em janeiro vamos para 297 e são 12 mil servidores hoje na ativa 12 mil 738 2012 na segunda instância 10 mil 727 na primeira instância então o quadro de pessoal salvo engano entre os poderes do Estado o segundo depois do poder executivo é o segundo e se formos colocar estagiários os trabalhadores terceirizados enfim todo mundo a gente chega a quase 30 mil trabalhadores no poder judiciário de Minas é um dos maiores órgãos públicos do país a gente também tem 6 milhões de processos 6 milhões de ações judiciais tramitando no poder judiciário índice dados agora do CNJ entre os 27 tribunais de justiça nós somos o décimo em produtividade então a gente está na primeira parte da tabela em termos de produtividade os servidores casos novos aqui só em relação a 2018 casos novos por servidor na segunda instância 152 casos novos no primeiro grau 115 e a carga de trabalho durante o ano de 2018 376 ações na segunda instância e 492 na primeira instância é muita ação dá mais de uma ação por dia se pegarmos os dias úteis dá muito mais então a carga de trabalho de servidor extremamente pesada porque ações judiciais são complexas isso tem que ser demonstrado porque como diz a deputada Beatriz Serqueira o Estado que eles estão o Estado mínimo que estão querendo fazer que o servidor não é importante então é importante que a sociedade saiba a carga de trabalho do servidor da justiça que muitas vezes é visto como privilegiado e etc mas essa é a nossa luta diária e ali inclui todo mundo oficial de justiça assistentes sociais psicólogos policiais judiciários técnicos enfim a carga de trabalho do servidor judiciário é altíssima é muito pesada é muito pesada e aí eu vou precisar que volta deixa eu ver vou precisar que volta um pouquinho por favor acho que travou ali volta um por favor porque só volta com eles aí esse aí e aí é importante diante de toda essa carga de trabalho de todo esse contexto mostrar essa é a remuneração inicial hoje do servidor do judiciário porque muitas vezes pela pela mídia às vezes até parece que é o senso comum que os servidores são ricos os servidores são milionários no poder judiciário e aquela é a remuneração inicial está disponível no portal da transparência do TJ a remuneração de nível médio 2.769 reais e a de nível superior aí a gente exemplificou algumas das especialidades de nível superior temos várias outras 4.377 então ali temos analistas de TI médicos psicólogos assistentes sociais engenheiros aí temos vários outros arquitetos taquígrafos enfim uma série de outras especialidades que não aparecem no projeto o projeto ele de uma forma geral ele coloca nível médio nível superior e essas especialidades serão posteriormente regulamentadas pelo tribunal daí o receio por exemplo que o Emerson cita de na hora da especialidade o tribunal por resolução extinguir qualquer oficial de justiça como ele pode extinguir o psicólogo como ele pode extinguir o engenheiro ele pode extinguir qualquer uma daquelas especialidades no momento que ele for regulamentar então o ideal é que estivesse prevista em lei as especialidades também e não de uma forma genérica nível médio e nível superior é uma carta branca na verdade é um cheque em branco na verdade para que a administração possa sim extinguir algumas especialidades mas aquela é importante que a sociedade saiba a remuneração inicial dos servidores do poder judiciário mineiro e aí é importante também que a gente saiba que num ranking nacional entre os tribunais de justiça nós ocupamos aquela 22ª posição tanto nível médio como nível superior para a carreira do poder judiciário de Minas Gerais então aqueles são dados atualizadíssimos de 2019 em termos de ranking salarial isso tudo é importante para desmistificar muitas vezes aqui o servidor do judiciário é um servidor que ganha muito e trabalha pouco então esses são dados oficiais do próprio Conselho Nacional de Justiça e é importante trazer isso para a Assembleia Legislativa bem e aí são notícias do CNJ mas que estão na página do Tribunal de Justiça das últimas semanas líder em conciliação no país então o tribunal está investindo na conciliação para dar conta de 6 milhões de processos não é fácil não é fácil e aí nós temos dados muito positivos a sociedade mineira precisa saber disso uma prestação de contas o Tribunal de Minas é líder em conciliação no país agora o servidor é importante os juízes é importante todo mundo é importante para que a gente alcance essas marcas produtividade dos servidores é a melhor em uma década está lá na página do Tribunal de Justiça no relatório do CNJ Minas solucionou mais casos dos que entraram isso é muito importante isso é muito importante e demanda o esforço do Poder Judiciário de todos os servidores magistrados para dar uma resposta rápida para a sociedade marca histórica em produtividade quer dizer os índices vêm aumentando a cada ano a cada ano os índices de produtividade do TJ vêm aumentando e isso é fundamental nesse contexto a gente está aí discutindo recuperação fiscal do Estado dívida do Estado o TJ de Minas tem a menor despesa por habitante entre todos os tribunais do país e isso é muito importante dizer isso é muito importante reforçar aqui nessa audiência pública para a sociedade mineira também os esforços de todo mundo nesse sentido bem eu fiz esse contexto para mostrar o que é o Poder Judiciário mineiro até às vezes até para o próprio servidor do Estado mesmo isso é importante destacar e agora para a gente entrar na questão da promoção vertical que é o que a gente espera que o tribunal possa avançar pelas falas do doutor Renato não há aqui uma proposta de avançar a gente ainda tem tempo e a gente entende que dá para avançar então lá no início isso não está no projeto mas no início é importante dizer que as carreiras são isonômicas o tribunal ele trata tanto a carreira hoje de primeiro e de segundo grau a carreira de forma isonômica as regras são as mesmas para a promoção vertical na carreira a gente oficiou o tribunal o tribunal respondeu inclusive até na hora de dividir o recurso de acordo com a carreira ele faz a divisão desse recurso e aponta as vagas e aponta as vagas para a promoção vertical essa promoção ela não ocorre todo ano então às vezes a gente está discutindo aqui na assembleia legislativa pode parecer que isso tem todo ano para o servidor não ela acontece no mínimo a cada oito anos então o servidor que toma posse hoje os colegas que estão aí aguardando nomeação para o concurso se tomarem posse hoje essa promoção vertical que é um dos objetos dessa audiência ela vai acontecer daqui a oito anos oito anos de carreira para se discutir então quando o tribunal não tem um cálculo atuarial realmente nessa altura do campeonato a gente tem que avaliar isso porque não é novidade a promoção vertical para o tribunal de justiça então o servidor toma posse hoje daqui a oito anos ele vai poder concorrer a uma vaga ela não é uma promoção automática o servidor tem que atingir requisitos de escolaridade se ele é nível médio ele vai ter que ter uma graduação avaliação de desempenho onde é avaliado o cumprimento de metas uma série de cursos de qualificação promovidos pelo próprio tribunal ou não em que o servidor inclusive é obrigado a participar para a gente combater aquela carga de trabalho excessiva com qualidade e celeridade que a sociedade merece então ela acontece a cada oito anos isso não é todo ano e aí como é feito hoje essa é a tabela então ali nós temos as carreiras tanto na primeira instância quanto na segunda instância e nós temos os percentuais então os percentuais que o tribunal coloca no projeto hoje essa metodologia ela já existe hoje então a gente não está alterando o sindicato não propõe uma alteração de algo que não existe ela existe hoje e aqueles são os percentuais para cada carreira são os percentuais para cada carreira o que o tribunal apresenta no projeto então nós temos a carreira de agente que é o antigo nível fundamental não tem mais concurso mas tem vários servidores ainda nessa carreira o oficial judiciário e o oficial de apoio judicial que são as carreiras de nível médio e o técnico judiciário que é a carreira de nível superior que o tribunal propõe no projeto mudar para analista então aqueles percentuais são os praticados tanto em primeira quanto em segunda instância então vejam que os percentuais são parecidos na classe A como ela já não existe desde 2003 está no projeto está na lei mas a classe A era o antigo servidor apostilado como o apostilamento acabou em 2003 não existe mais provimento para a classe A ela acabou então às vezes o deputado alguém na casa vem a classe A fala nossa o servidor vai chegar nesse padrão isso não existe mais desde 2003 ela já vem sendo extinto com a vacância o servidor se aposenta e não tem provimento para essa classe então na verdade o servidor hoje desde 2003 ele só vai só pode ir se passar na promoção vertical a classe B aqueles são os percentuais usados pelo pelo tribunal de justiça na promoção e ali são os percentuais que o tribunal ele pretende que está no projeto de unificação da carreira então se a gente pegar de uma forma geral os percentuais colocados pelo tribunal hoje eles são mais graves do que os percentuais já existentes então o tribunal piora a promoção vertical do servidor hoje então se ele não tem um calculatorial por que ele está piorando então isso é importante dizer porque no geral ao unificar as carreiras ele piora então ele junta todo mundo de nível médio que é o oficial judiciário e oficial de apoio e coloca aqueles percentuais no projeto mas se a gente pegar por exemplo se a gente puder voltar o slide por favor voltar um esse aí esse então por exemplo quando a gente pega ali a maior carreira onde tem o maior número de servidores hoje no poder judiciário a carreira de oficial de apoio é o maior número de servidores em todo o estado se a gente pegar a tabela de percentuais veja que no início da carreira eu tenho 40% aí no PL da unificação o tribunal coloca 50% e aí eu tenho 30% e eu tenho 25% na B mas quando eu jogo no PL ele coloca 20% então ele junta todo mundo o oficial judiciário que é o nível médio da segunda instância com o oficial judiciário na primeira instância que eu tenho os oficiais de justiça junto com o oficial de apoio que tem 25% na B e vou colocar 20% então se eu tenho mais gente concorrendo no mínimo eu teria que manter os 25% então só para para colocar e não 20% e lá embaixo eu tenho 40% ele sobe para 48% porque a A vai extinguir e vai ser 50% ou seja ele vai reter a metade da categoria na classe inicial sem qualquer justificativa metade da categoria de nível médio vai ficar na classe inicial sem qualquer justificativa e eu já tenho cargos vagos mais de mil o pessoal está aprovado em concursos acompanha às vezes sabe até mais do que a gente nós temos mais de mil cargos vagos então por que não manter 40% na classe inicial então aqui já se parte de uma premissa do tribunal que não é justificável manter metade da categoria de nível médio na classe inicial sempre que atualmente é 40% no geral e na classe B baixar para 20% sempre que é maior carreira hoje ele aplica 25% na maior carreira e quando a gente passa para a carreira de analista ele mantém vai para 55% na verdade 55% 45% ele mantém na carreira de analista então vamos juntar os analistas da segunda instância com os analistas na primeira instância e ele mantém o mesmo percentual então ele não muda os percentuais na carreira de analista mas aí o tribunal nos respondeu foi até durante a tramitação aqui do projeto o tribunal nos mandou o ofício número 27100 de 2019 onde a gente perguntava o que significam esses percentuais na prática esses 30% 20% 50% o que isso significa na prática vamos aí para ter transparência qual é a taxa de ocupação e quando o tribunal nos manda esse ofício com o número de servidores posicionado em cada classe da carreira já de uma forma unificada quando a gente planilha os dados do tribunal e ali nós temos a carreira de analista a gente já vê que automaticamente a carreira de analista já congelou ela já congelou porque eu tenho na classe seguinte mais servidores do que eu poderia ter pelo projeto 1022 já tenho mais 58 servidores então para ter vaga na carreira de analista que ele tem apenas uma promoção ele tem apenas uma uma promoção vertical depois de 8 anos 58 servidores vão ter que se aposentar ou morrer aí ele entra no teto aí a partir daí quem aposentar ou morrer pode surgir uma vaga para concorrência de servidores então lá embaixo eu tenho apenas 89 vagas que elas são exclusivas de concurso público nas carreiras de analista então são 89 vagas se precisar de assistente social no estado de Minas Gerais e precisa muito só tem 89 vagas se precisar de psicólogo precisa muito para atender as demandas nós temos apenas 89 vagas para todo o estado de Minas Gerais eu não tenho sequer meio servidor por comarca e nós temos mais de 800 vagas então essa é a realidade a carreira de nível superior com projeto de unificação automaticamente ela está congelada e são dados oficiais do próprio Tribunal de Justiça então é preciso rever isso não adianta querer rever depois porque a carreira já está congelada este é o momento de fazer uma revisão dessa metodologia e plano de carreiras é assim mesmo você vai fazendo revisões de acordo com a necessidade dentro de dados objetivos ali são dados objetivos então é preciso rever a carreira de nível superior do Tribunal de Justiça urgente o PL da Unificação estagna toda a carreira e quando a gente pega então a carreira de nível médio a gente já está finalizando aqui nos slides mas quando a gente pega a carreira de nível médio a situação é a seguinte planilhando os dados eu tenho 1.087 vagas que são para concurso a turma do concurso aí a gente já está batendo os cargos ocupados com os cargos previstos no PL 1022 então sobram 1.087 vagas só podem ser para o concurso mas aí na promoção vertical que é no mínimo depois de oito anos eu tenho hoje 5.284 candidatos no início da carreira e vagas 567 vagas ou seja 10,11% de vagas para 5.200 é realmente complicado o servidor imaginar que ele vai passar na promoção vertical agora o servidor obviamente vai se qualificar o tribunal vai continuar exigindo dele toda a profissionalização que ele cumpra as metas que ele se qualifique e quando ele chegar lá daqui oito anos ele não necessariamente não terá a vaga está pior que concurso público essa concorrência na promoção e lá na classe B que ele está colocando 20% hoje nós temos 3.415 da C que tem 1.173 vagas na B hoje pelo projeto 1.022 dentro da pirâmide olha a pirâmide lá lá em cima tem um gelinho que a gelinha está descendo está congelando na carreira de nível médio então onde que é o grande gargalo no PL da unificação na nossa avaliação eu tenho a classe inicial onde 50% da categoria não vai ter mais promoção não vai poder ascender e a carreira de técnico que vai virar analista ela automaticamente ela vai acabar a promoção vertical do servidor então nós temos esses dois tem outras questões como foi dito aqui mas esses dois em relação ao limite de vagas são dados oficiais do Tribunal de Justiça que a gente vai obviamente disponibilizar para os deputados a gente precisa avançar nessa questão já indo para o final sobre a proposta dos sindicatos de retirada do Limites o que o Tribunal já faz hoje o Tribunal publica um edital deputado e nesse edital de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira ele fala eu posso promover esses servidores é assim que ele faz ele faz um edital e coloca as vagas de acordo com a carreira do servidor se é nível superior ou nível médio ele publica um edital e esse edital traz o número de vagas que foi feito de acordo com a disponibilidade orçamentária do Tribunal de Justiça nesse edital é feita uma concorrência o servidor apresenta títulos ele demonstra se tem a graduação exigida para aquela promoção que ele quer para exercer atividades mais complexas que são variáveis ele faz uma série de cursos do Tribunal de Justiça que ele tem que fazer nesses oito anos existe toda uma preparação do servidor e aí ele vai ter lá o número de vagas tem uma situação esdrúxula porque o servidor depois que é publicado o edital é que saem as vagas mas é uma questão que dá para corrigir internamente então o tribunal já faz o controle de gastos e esses artigos são da resolução 367 do Tribunal de Justiça ele já faz o controle de gastos de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira então o tribunal hoje ele pode dizer que não haverá promoção em vertical porque não há disponibilidade orçamentária e financeira e o servidor entende isso ele pode falar que olha nós temos apenas uma vaga ou 15 vagas para 500 pessoas e por aí vai porque não há disponibilidade orçamentária e financeira então o tribunal já exerce um controle de gastos da promoção vertical para que ele não chegue por exemplo a comprometer o plano comprometer pagamento de folha de pessoal e essas coisas já é feito pelo tribunal e todo mundo entende porque tem que ser assim não existe não tem como criar despesa sem haver a prévia dotação orçamentária e financeira então o que os sindicatos pedem é que se mantenha sistemática quando a gente pede para retirar os percentuais é porque os percentuais já estão preenchidos o tribunal de justiça não está nascendo hoje hoje não é o primeiro concurso da história do tribunal e aí sim nós teríamos a classe seguinte vazias e um horizonte de promoção para o servidor importante mas hoje não a carreira hoje já está praticamente lotada e isso na nossa visão não dignifica o servidor que tem uma carga de trabalho enorme então é preciso rever isso e a metodologia do sindicato doutor Renato não faz com que o tribunal perca o controle fiscal sobre o plano de carreira a metodologia do sindicato propõe ele não aumenta a despesa ele não aumenta a despesa porque o tribunal vai continuar fazendo o controle de gastos que ele já faz hoje e ele no regulamento vai poder dizer se vai ter ou não a promoção de acordo com o orçamento aprovado então é importante dizer retirar os percentuais e que as vagas sejam definidas pelo tribunal de acordo com o orçamento que é a proposta dos sindicatos não aumenta a despesa mas por outro lado dignifica o servidor e é mesmo o servidor e eu acho que o tribunal de justiça diante de tudo que foi mostrado batendo metas recordes nacionais e etc acreditamos que o seu servidor merece uma carreira mais digna obrigado Wagner na sequência concedo a palavra a senhora Sandra Margareth Silvestre Adriano de Souza vice-presidente do sindicato servidor da justiça pela primeira instância do Estado de Minas Gerais tem a vossa excelência a palavra cumprimento a mesa na pessoa da deputada Beatriz Serqueira e do deputado João Magalhães agradecendo a deputada Beatriz por já no primeiro momento em que o projeto chegou nessa casa apresentar o requerimento e se disponibilizar a nos ajudar nessa nossa intenção de aprimorar o projeto foi muito importante porque a gente tem esse espaço e aí consegue de repente ser ouvido naquilo que não fomos até agora eu vou dividir a minha fala e tenho obrigação porque aqui estou representando o Sejus Mig a primeira instância do Judiciário Mineiro quase 12 mil servidores ou seja 80% da força de trabalho do Judiciário Mineiro em duas fases em relação à unificação dos quadros impecável palmas ao Tribunal de Justiça vem com demora vem com atraso de anos nós sequer primeira instância e aqui não vai nenhuma crítica ao contrário que os companheiros da segunda instância e muitos e a maioria nos apoiam nessa luta mas sequer nos foi permitido até então ser chamados nos projetos de plano de carreira de servidores do Poder Judiciário o Sindicato Sejus Mig reivindicava pelo menos isso plano de carreira de servidores do Poder Judiciário como somos servidores de um único poder e a assessoria técnica e os presidentes que passaram acataram isso e não aceitavam nós somos divididos até hoje em servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça e servidores da Justiça de primeira instância nessa nomenclatura servidores da Justiça do Poder Judiciário nós não conseguimos avançar até hoje por isso em relação à unificação nós não nos preocupamos que ela seja acelerada nós não queremos que ela seja arquivada como foi em 2007 e nem que ela seja arquivada como foi em 2013 arquivada em relação à primeira instância por quê? porque ela vem fazer a Justiça que a gente vem cobrando há anos porque ela vem cumprindo a determinação do CNJ não é da resolução 219 de 2016 ela vem por uma decisão do CNJ num procedimento administrativo em 2013 já teve um projeto aqui na casa tratando disso e que restou arquivado porque era final de legislatura então o que nós em relação à primeira instância e é importante deixar isso claro para os deputados e é importante deixar claro para a categoria toda nós é o que nós sempre pleiteamos então nós não vamos nos posicionar contra a unificação a unificação é trazer justiça a unificação é tratar de forma iguais os iguais somos todos servidores do Poder Judiciário Mineiro e é assim que a gente vem tentando ser tratado até hoje e não é e agora vem essa determinação do CNJ vem então a atual administração encaminha o projeto ao Tribunal Legislativo Mineiro e nós então em relação a esta questão por termos sido o tempo inteiro tratorados e não ouvidos nós vimos trazer sim a unificação ela traz justiça aos trabalhadores da primeira instância ponto então a gente vai conversar com a nossa categoria já explicamos aos deputados porque é que nós não somos contra a unificação e não pretendemos a paralisação do projeto em relação a isso agora outras questões que foram abordadas e que são de tamanha importância é porque se o projeto falar só da unificação uma coisa ok mas o projeto precisa tratar de outras questões precisa não porque ele traz retrocesso aí companheiro só me permita no caso da primeira instância ele traz até avanços porque por exemplo a classe A da primeira instância a gente acabou de ter uma reunião esse final de semana sempre foi aquela máquina de frango assado que o cachorro fica parado assistindo rodando frango porque ela é inacessível a primeira instância 5% dos cargos da primeira instância sempre ficaram represados para eventuais promoções verticais as quais os servidores da primeira instância não tem acesso porque nós temos num quadro de mais 12 mil servidores sete apostilados então represaram a vida inteira 5 mil cargos da primeira instância na classe A que nos é inacessível então hoje subir 5% na classe B da primeira instância no caso do projeto que hoje em lei a primeira instância tem 15% quando passa para 20 de certa forma você melhora a B e a C tá isso resolve o problema não aí que a gente precisa explicar para esse legislativo o que está acontecendo independente se o legislativo e se o tribunal de justiça não tiver nesse momento a sensibilidade de ouvir seus servidores se não tiver nesse momento independente da aprovação do PLD 22 a carreira dos servidores do judiciário mineiro está acabada no edital de 2019 acabam-se as vagas e aí o que a gente fala sobre a questão do limite do percentual porque ele já existe na primeira instância ele não existe na segunda instância ele é utilizado na prática pelas administrações do tribunal como forma de promover uma isonomia mas digamos assim então ele é a bem da vontade da administração hoje se uma administração do tribunal de justiça chegar e disser eu vou promover percentuais diferentes eu vou promover um número maior de servidores da segunda instância ele pode fazê-lo porque ele não está amarrado engessado em lei é uma decisão administrativa do tribunal aplicar na segunda instância os mesmos percentuais que a lei aplica na primeira instância então a gente precisa retirar e aí vem o tribunal de justiça de uma forma completamente equivocada e errada lá no PL que tramitou aqui que eu disse de 2013 e o tribunal de justiça chegou então o desembargador Herculano chegou a encaminhar a aprovar ele um projeto que retirava o limite de classe da primeira instância porque nós não estamos aqui querendo prejudicar a carreira de ninguém colocar impor limite para a segunda instância é um equívoco muito grande é tentar nivelar por baixo e acabar uma forma de justificar que eu acabei com a carreira da primeira mas também acabei com a da segunda e não é isso que nós estamos pleiteando e nós então vimos apresentar um projeto uma proposta de modificação para aperfeiçoar o projeto que é retirada do limite e essa retirada do limite ao contrário de qualquer preocupação que o tribunal de justiça possa estar manifestando não provoca gasto para o tribunal de justiça porque se fosse assim está aqui o Vag está aqui o companheiro Emerson que podem confirmar se fosse assim então vamos exigir o tribunal de justiça hoje que promova 100% dos aptos nas vagas que já existem porque que as vagas que estão hoje que existem hoje as poucas vagas não são providas o tribunal não disponibiliza não aponta em edital 100% porque ele utiliza o critério orçamento o tribunal de justiça com a retirada do limite de vagas não e isso tem que ficar registrado não vai ser obrigado a promover 100% dos aptos continua um dispositivo que ele vai ter que respeitar queira nós servidores ou não queira a administração pública ou não o dispositivo orçamentário a lei de responsabilidade fiscal que inclusive é uma lei complementar a nossa lei do plano de carreiras não vai se sobrepor a ela o administrador público não vai poder deixar de cumprir os limites orçamentários então quando se coloca como a única justificativa do tribunal de justiça a preocupação com gastos essa preocupação com gastos o tribunal de justiça sabe que não precisa ter do contrário o tribunal de justiça que já tem aí então esse limite teria que estar vindo promovendo 100% dos aptos e tem colegas nossos participando de 3, 4 promoções desticais ficando classificado fora do número de vagas porque o tribunal limita ao orçamento e vai poder continuar limitando isso é que é importante nós precisamos que o desembargador Nelson Messias os desembargadores do tribunal de justiça de Minas Gerais nos ouçam se é que tem essa dúvida se é essa dúvida nós já demonstramos e o próprio tribunal de justiça já demonstrou na prática que isso não vai acontecer simplesmente por se tirar o limite de vagas do projeto de lei não vai acontecer porque se não desde 2016 que a segunda instância não tem em lei limite o tribunal de justiça deveria estar promovendo 100% dos aptos se estão dizendo que retirar limite de lei assegura a promoção de 100% de aptos porque é que desde 2016 que em lei não estou dizendo que não é aplicado um percentual mas que em lei não existe esse engessamento o tribunal não promove 100% é porque ele não é obrigado então a gente tem que ter essa clareza de que esse obstáculo de que o poder legislativo estaria com uma emenda impondo gasto ao tribunal de justiça não procede porque permanece no próprio projeto de lei o dispositivo que fala que os gastos dessa lei estão sujeitos aos limites orçamentários da lei de responsabilidade fiscal 101 a disponibilidade orçamentária do tribunal de justiça nada disso sai então não existe esse fantasma do gasto automático segundo o companheiro Emerson falou muito bem não existe na lei hoje está em resolução as especialidades do oficial de justiça do comissário da infância mas se a gente está com um projeto de lei movendo o legislativo mineiro e se a administração do tribunal de justiça tiver uma boa vontade com seus servidores nós não estamos pedindo aqui olha nada que cause custo nada que aumente gasto nada que cause prejuízo aí para a segurança desses trabalhadores oficiais de justiça o que está se pedindo é simplesmente o que está hoje em resolução ir para a lei por quê? porque se está assistindo em outros estados da federação a extinção do cargo então se a nossa administração quer ser diferente que ela haja diferente ela vem em Minas Gerais e faça um trabalho diferente especialidade oficial judiciário especialidade oficial de justiça oficial judiciário especialidade comissária da infância aquilo que já é em resolução pode ser trazido da lei para a lei já que a própria administração diz que não tem interesse em prejudicar esses servidores então qual o problema? nós estamos falando aqui nas vésperas de uma semana de conciliação qual o problema se abrir a essas propostas de seus servidores que sequer causam um prejuízo financeiro um problema para a administração eu acho que é algo que eu espero que o tribunal o presidente e os outros desembargadores que não puderam comparecer agradeço a presença do nosso colega Renato Cardoso devia nos representar e representando a administração e conhecendo isso mas é importante que eles ouçam para perceber porque sempre que servidor se reúne sindicato se reúne dá a impressão que é para dar pressão na administração para gastar e não é isso nós estamos pedindo tranquilidade valorização respeito só isso não estamos impondo aumento automático estamos pedindo respeito aos aprovados no concurso público se não tem problema se o tribunal porque para nós sejam os mig que estão eu me dirijo agora aos aprovados no concurso e nós vamos brigar por isso não há prejuízo tem que tomar posse a turma que tem aí por quê? porque não está extinguindo o cargo de oficial de apoio e oficial de sear está se dando nova nomenclatura então quem passou para esse cargo tem direito legal e nós vamos brigar por isso de tomar posse agora se tranquiliza os aprovados qual o problema eu tenho certeza que o deputado João Mangalhães e a deputada Beatriz Serqueira com o maior prazer e tranquilidade em tranquilizar os aprovados fariam uma emenda os atuais servidores aprovados em concurso público ficam garantidos mesmo com a transformação do cargo isso é importante se não é interesse da administração deixar de honrar a posse dos aprovados qual o problema então isso que a gente traz repito o aplauso a unificação que nosso modo de ver vem com atraso de anos vem lá no engavetamento do projeto chamado redesenho da primeira instância então a gente reconhece a importância do encaminhamento de um projeto unificando as duas instâncias tratando com a igualdade mas apresentamos como proposta e pedimos ao tribunal de justiça que na semana que antecede a conciliação ouça os seus servidores ouça os seus futuros servidores e faça porque a gente sabe que se não tiver um acordo uma conversa com a Assembleia Legislativa a gente pode ganhar e não levar porque pode haver uma discussão sobre vício de origem então nós não queremos isso nós queremos que a nossa casa nosso poder judiciário porque sem o servidor não há justiça nos ouça nós estamos fazendo propostas então quais são as propostas retirada do percentual de leis de vagas para fins de promoção vertical para as duas instâncias e o tribunal de justiça continua no controle orçamentário óbvio que é o orçamento que a lei de responsabilidade permite gastar dois que permita para tranquilizar os servidores para realmente evitar o que aconteceu em Tocantins aconteceu no Paraná que foi apresentado pelos oficiais de justiça mas há outros riscos futuros as outras especialidades que o que já é praticado hoje que é especialidade em resolução venha para a lei tranquilo sem problema e a garantia para tranquilizar os aprovados no concurso que mesmo com essas mudanças as vagas que surgirem e que já existem no curso do projeto sejam por eles ocupadas essas são as propostas que o Sejus Mig já deixa de pronto encaminhadas na mesa e espere que o tribunal de justiça reconheça que não são problema para o tribunal que é o contrário tranquilizam e quando tranquiliza valoriza seus servidores nós estamos com índice alto de adoecimento no judiciário mineiro pelo alto índice de processos em andamento nós temos problema de comarcas sem condições de trabalho nós temos já esse é uma diferenciação que também nós nem estamos tratando agora mas vejam bem dentro da quando eu falo da unificação e a gente vem acompanhando a gente tem até hoje uma situação em que nem isso nós estamos tratando até agora porque a gente reconhece que o projeto agora não pode causar aumento então para a gente viabilizar existem questões por exemplo do assessor de juiz receber PJ51 e o assessor de desembargador receber PJ77 nós temos juiz a coordenador de comissariado que recebe PJ42 é quase que uma punição colocar alguém para coordenar o comissariado que são mais 350 pessoas mas nem isso nós vimos aqui nós estamos discutindo a manutenção dos cargos e vamos continuar discutindo a valorização e a igualdade que começa pela unificação mas essas outras propostas nós entendemos que é possível o tribunal nesse momento e aqui em nome da conciliação que se é apregoada no país no Tribunal de Justiça de Minas Gerais para que a sociedade concilie nós estamos pedindo nos escute o Tribunal de Justiça concilie com seus servidores em algo que é tão capaz de ser colocado em prática que não causa nenhum problema para o tribunal e com certeza vai fazer com que seus servidores fiquem mais tranquilos do que também os aprovados em concurso público agradeço o espaço da mesa agradeço aos companheiros e que a gente permaneça nessa luta porque é uma luta justa e não é uma luta impossível nós não estamos fazendo nada impossível é isso que a gente quer deixar bem claro aqui hoje e que o nosso colega leve ao desembargador presidente Nelson Messias e que também quem os desembargadores estiverem nos ouvindo consigam perceber isso se abram para perceber que a nossa proposta é de justiça e não causa impacto orçamentário não causa nenhum prejuízo ao Tribunal de Justiça obrigada obrigado Sandra na sequência vamos conceder a palavra aos inscritos eu nós vamos cada um vai dispôr de até dois minutos para as suas considerações e tem dois microfones expostos aí nos corredores que poderão ser usados por vocês convido a senhora Denise Pires da Costa coordenadora da comissão infância e juventude da Sérgio Osmig mas sou paciente bom dia a todos e a todas vou me encurtar aqui nos agradecimentos conheço o Bia de longa data agradeço a oportunidade e o empenho em cavar essa reunião de audiência pública eu acho que é muito representativo nesse momento eu me colocar como metade gestora você tem que ir toda social e metade servidora que é a minha base e a minha formação e colocar para você o seguinte eu estou coordenadora do comissariado desde 15 de outubro do ano passado sou servidora do Tribunal de Justiça há 24 anos fiz duas pós-ingestão e estou no meu terceiro curso superior que agora está parado em função da coordenação enquanto coordenadora do comissariado eu sou voluntária porque o cargo de coordenação ele é remunerado a 20% do PJ42 eu não cheguei no fim da minha carreira o nosso cargo é de segundo grau e não reclamo por isso porque fiz a opção de ficar à disposição de outros órgãos como a Prefeitura a Câmara Municipal o que contribuiu muito até para ajudar na gestão e no empenho no entendimento do papel do Tribunal todos sabem que eu sou solidária à luta de todos os servidores participo dos encontros e quero deixar aqui o meu apoio e também a minha preocupação em relação aos servidores nós temos um desde quando criou o cargo do comissário da Infância e da Juventude oficial de judiciário com essa especialidade foram 100 cargos para Belo Horizonte foram distribuídos 50 comissários para a vara da Cível e 50 para a vara infracional há uma desproporção porque nós da vara Cível temos 20% de processo a mais nós temos dois juízes na vara infracional tem cinco com todo o mérito que eles têm mas nós precisamos de um apoio principalmente em vistas da aposentadoria então nós temos vários servidores que querem aposentar que gostariam de ficar mais mas que estão com todo esse receio e os nossos servidores estão minguando estão minguando os nossos sem cargos não estão preenchidos nós não temos supervisores da equipe dos voluntários nós temos um quadro de 305 comissários voluntários todo mundo que vocês veem nas ruas fazendo a fiscalização à noite nos bares nos motéis nos grandes eventos eles são voluntários e nós não temos supervisor eu gostaria de sair final de semana com eles eu gostaria de sair à noite mas talvez por uma falta de conhecimento me foi proibido eu não posso ter banco de horas porque eu sou cargo comissionado então final de semana quando eu saio com eles eu posso até passar meu ponto mas não vai ser computado nunca porque eu não tenho banco de horas ao mesmo tempo aumenta 890 reais para função comissionada de coordenadora eu acho que eu teria condições de dar esse dinheiro para alguém gostar de ficar no meu lugar fazendo o que eu faço porque quando você pega esse valor e retira o seu benefício da periculosidade que é o único cargo do 100 que não tem a periculosidade então você perde o benefício aumenta esse valor irrisório e quando baixa no imposto de renda eu sou comissária coordenadora do comissariado voluntária e aumenta a carga de trabalho aumenta a responsabilidade aumenta o horário e não pode ter aquele argumento de que como bate o ponto uma vez então compensa final de semana se trabalhar final de semana compensa o trabalho durante a semana quem sabe de perto conhece o cargo sabe que lidar com os advogados com a promotoria com os órgãos de imprensa com a polícia militar com a prefeitura com a Comovec com grandes outros órgãos que a gente faz operações em conjunto nada tem a ver com o trabalho de gerenciamento dos servidores nos dias de semana então nós temos funções complementares mas funções diversas e às vezes uma pode comprometer a nossa finalidade principal que é a prestação jurisdicional então eu quero deixar aqui o seguinte o número de servidores de comissários de 100 a lei nós nunca conseguimos mudar o número da população aumenta cada dia e o número de servidores não consegue acompanhar então nós contamos com um valoroso quadro de voluntários mas também são pessoas que muitas vezes não tem o perfil o entendimento a responsabilidade que tem o servidor que é concursado e que deveria estar lá nas ruas representando o tribunal de justiça de Minas Gerais então pedir aumento no número da lei para concursado agora é uma ilusão pode ser uma utopia mas já é há 20 anos e sonha que se sonha só se sonha só mas sonha que se sonha junto é realidade então se a gente fica refém dos voluntários dos estagiários de pós-graduação dos terceirizados nós vamos precarizar cada vez mais como acontece há anos com o nosso cargo nós somos poucos em número 100 em Belo Horizonte mas o nosso trabalho ele é muito representativo então a nível de conhecimento nós fazemos todas as sindicâncias em processos judiciais a nossa vara é uma vara especializada e prioritária que cuida da garantia dos direitos da criança e do adolescente e nós por muitas vezes fazemos o papel de psicólogo de sociólogo de atender as pessoas cujas crianças estão passando por maus tratos abuso sexual negligências falta de vaga em hospitais falta de vagas em escolas abandono nas ruas o nosso trabalho em conjunto com o Conselho Tutelar com o Ministério Público da Criança e do Adolescente e também com outros outras promotorias como da defesa da mulher porque tudo que acontece e que envolve a criança nas varas criminais na veca em outras varas são mandadas cópias para a gente acompanhar então a gente precisa de ter esse apoio da Coinge que é a nossa coordenação da infância e da juventude na pessoa da doutora Valéria Rodrigues nós precisamos de ter o apoio na reciclagem de todo o quadro do nosso voluntariado eu sou uma das conteudistas do curso ele deve sair agora no meio do ano e é um curso no meio de novembro e é um curso de um mês então o que eu venho colocar aqui para os senhores é o seguinte na proposta do Sergius Mig passará também um pedido de socorro de avaliação do quadro do cargo que é um cargo só em Minas Gerais que é o coordenador de comissariado 4 que agora chama coordenador da infância e juventude para que se possa valorizar esse cargo porque senão nós não teremos nem quem vai ocupar depois da forma que é e 20% do PJ42 não é representativo 800 reais por um cargo desse para trabalhar 8 horas por dia então o que eu gostaria de pedir para o cargo é equiparação aos cargos de gerente a gente tem que ser PJ77 para ter pessoas que tenham perfil comprometimento e responsabilidade com o cargo porque senão sem a preclusividade e sem a valorização do cargo a gente fica uma hora sem saber ser servidor da casa porque não tem a valorização do servidor e uma hora sem saber se você é mesmo gestor ou não porque não tem o apoio também então fica muito complicado e eu me coloco à disposição para quem quiser conhecer o trabalho do comissariado tanto interno quanto os voluntários para fazer outras reuniões e nos ajudar porque a luta sempre continua Obrigado, Denise na sequência concedo a palavra Eduardo Rocha oficial de justiça avaliador do TJMG Bom dia Bom dia Emerson deputados Renato Cardoso foi falado várias coisas do projeto mas uma coisa que o Emerson não falou que é uma coisa que me preocupa muito no cargo na especialidade dos oficiais de justiça oficial judiciário nós concorremos com colegas que são de outra especialidade que podem substituir em promoção o que ocorre com o oficial de justiça a gente nunca vai substituir porque não trabalhamos em secretaria aí na promoção empata todo mundo aí o colega foi substituto de uma secretaria ele ganha meio ponto a cada 180 ou 300 meio ano ou um ano o que acontece eu posso estar no mesmo concurso está igualzinho com ele está tudo bonitinho mas eu nunca vou poder substituir uma secretaria nunca vou poder ter um cargo desse e o oficial de justiça vai sair prejudicado de novo então o Wagner falou muita coisa o Emerson falou e a Sandra além disso a gente tem que corrigir nesse projeto essa falha com os oficiais de justiça além de não deixar acabar com a carreira como está correndo nos estados eu sou diretor da federação e do sindicato do Sindor Jus está vendo isso ocorrer em muitos locais em muitas cidades em muitos estados tem esse problema nós temos um problema sério o oficial ele sempre sai atrás na promoção vertical depois que mudou que cargo em comissão pontua meio ponto a cada seis meses o oficial de justiça se viu perdido porque um colega de secretaria vai ter sempre esse meio ponto nós entramos juntos tem um colega lá em Juiz de Fora foi coordenador da central ele foi quatro anos coordenador central se eu concorrer com ele eu nunca vou ganhar ele tem a secretaria agora ele já foi para a classe C eu não fui se eu conseguir ir para a C chegar quando for para concorrer com a B vai ser pior ainda se já está ruim agora desse jeito para o oficial de justiça imagina quando diminui as vagas então o meu pedido seria para acrescentar aí que os oficiais de justiça concorressem ou se tira esse cargo em comissão ou que os oficiais de justiça tivessem uma quantidade de vagas em separado sem limite obviamente dentro da dotação somentária mas se tiver que a gente tenha a possibilidade de concorrer sem outras pessoas porque se não eu nunca vou conseguir a promoção comarcas são 296 oficiais de justiça são 2500 se cada comarca tiver um oficial judiciário que substituiu 10% das vagas já estão comprometidas para eles sempre e os oficiais de justiça vão sempre perder nesse 10% e além de tudo o projeto ele também fala uma coisa que a gente sabe a Sandra falou do orçamento os oficiais de justiça trabalham acima da carga horária sem receber é motivo de acordo de greve em que o tribunal no acordo reconhece que trabalhamos mais do que recebemos mas que não pode fazer nada porque tem problema orçamentário nós não vamos nem exigir isso agora mas já tinha que regularizar isso também o oficial de justiça trabalha muitas vezes 8, 9, 10 horas a nossa colega Marta que não está aqui o pessoal conhece ela dos grupos ela foi fazer uma diligência que ela demorou 36 horas 12 horas para ir 12 para voltar e ficou o resto lá fazendo a diligência nós pegamos plantões regionais plantões de comarca Belo Horizonte e Juiz de Fora você entra no plantão na sexta-feira às 6 horas da tarde e só sai do plantão na outra sexta-feira 8 horas da manhã pelos casos que a gente fez aproximadamente sem contar aqueles percentuais de horas que é final de semana tem uma hora diferenciada nós ficamos mais de 120 horas de plantão durante uma semana na nossa comarca é assim os colegas que estão aqui podem provar e o tribunal sabe o que ele faz? ele nos dá dois dias de folga 12 horas nós ficamos 120 ou mais horas ele nos dá apenas 12 horas dois dias e isso é uma coisa que depois nós temos que debater porque o tribunal está reduzindo os colegas que entraram depois da resolução de 2015 eram 8 horas o tribunal ao invés de igualar todo mundo com 8 horas para tentar diminuir um pouquinho o prejuízo do oficial de justiça que já trabalha com o seu carro já trabalha na rua no sol na chuva com tudo trabalha muito mais a carga horária em vez dele igualar todo mundo nas 8 horas para ter mais ele está reduzindo a carga horária de novo enquanto o CNJ pede o acesso do público ao judiciário o tribunal ao invés de aumentar ele está diminuindo então o meu pedido é que seja revista a carga horária dos oficiais de justiça e que seja revista que os oficiais além de tudo que foi pedido que os oficiais de justiça não concorram com outros servidores que tem a possibilidade de substituir eles substituindo como já falei a cada 6 meses eles ganham meio ponto a mais que nós nunca vamos poder obrigado obrigado Eduardo eu só quero solicitar aos inscritos que sejam mais objetivos para que mais pessoas possam falar a primeira pessoa falou 9 minutos o segundo Eduardo falou 5 vamos ser mais objetivos na sequência convido o senhor Eduardo Mendonça Couto vice-presidente da Sérgio Smig bom dia a todos todas presentes quero cumprimentar os deputados João Magalhães Beatriz Serqueira parabenizar Beatriz Serqueira pela essa iniciativa eu acho que é muito importante que essa casa de leis ela realmente chame as pessoas diretamente atingidas nas proposições legislativas porque essas pessoas tem que ser ouvidas no caso nós servidores do poder judiciário quero parabenizar também todos os servidores que estão aqui lotando esse auditório cumprimentar doutor Renato Cardoso representando a presidência e nossos companheiros aí Wagner Sandra e Emerson eu quero vou tentar ser bem sucinto eu quero frisar até uma fala da Sandra dizer que aqui quando a gente fala de limite de vagas limite de vagas na lei nós não estamos buscando aqui uma promoção automática seria até desejável mas não é isso que nós buscamos aqui pelas palavras do doutor Renato eu pude compreender que há uma preocupação do Tribunal de Justiça com a sustentabilidade do plano vamos assim dizer só que já existe mecanismos para que esse plano seja sustentável a gente sabe que o orçamento ele é feito para o ano seguinte ele é previsto e uma parte até pequena desse orçamento é disponibilizada para promoção então o Tribunal vai continuar fazendo isso ele vai continuar limitando a promoção vertical ao orçamento disponível para aquele fim e outra situação é a lei de responsabilidade fiscal nós sabemos que todos os órgãos deputado deputada eles são obrigados a observar os limites esses limites que a própria legislação impõe o Tribunal de Justiça e nenhum outro órgão público ele pode superar esses limites senão ele vai enfrentar as sanções que a própria legislação prevê então esses mecanismos vão continuar existindo o limite orçamentário o limite financeiro o limite da lei de responsabilidade fiscal o que a gente quer aqui é o não engessamento da carreira é o não congelamento nas palavras do Wagner porque vai chegar um ponto já está chegando o ponto já foi demonstrado ali que o servidor ele vai ficar completamente sem expectativa nenhuma de se promover ainda que haja orçamento então assim todos os órgãos enfrentam o problema de orçamento mas a gente vai chegar aqui o contrário chegando a possibilidade de ter o orçamento e não poder promover então é uma aberração a manutenção desse limite de vagas eu quero me dirigir também ao pessoal do concurso público edital 2017 parabenizar vocês pela iniciativa e eu quero dizer que o doutor Renato está aqui presente ele é testemunha viva que o Sergios Mig ele ao longo desse ano de 2019 nós realizamos várias reuniões né doutor Renato lá na presidência e sempre e sempre perdão foi objeto das nossas pautas item da nossa pauta o concurso público de vocês o Sergios Mig é um defensor do concurso público nós precisamos além de vocês serem merecedores de serem empossados porque vocês estudaram batalharam nós também temos os nossos representados a nossa categoria que o Sergios Mig é o legítimo representante dos servidores da primeira instância que estão com quadros completamente defasados a gente visita todas as comarcas nós visitamos comarcas com uma pessoa um servidor trabalhando em uma secretaria então é uma luta dupla para nós tripla aliás para nós tirarmos um pouco desse peso dessa extrema carga de trabalho do que é hoje servidor para beneficiar vocês que são merecedores que fizeram o concurso público que estudaram e dedicaram o tempo de vocês e também para a sociedade porque a sociedade precisa receber uma prestação jurisdicional de qualidade e uma prestação jurisdicional de qualidade passa necessariamente por servidores qualificados treinados e capacitados em número suficiente para atender a demanda da população e eu quero só dizer que por fim para já encerrar minha fala para não ser muito prolixo o Renato Cardoso dizer para a presidência do Tribunal de Justiça que é importante negociar com os servidores e com os sindicatos nós apresentamos faz parte está lá no regimento interno do tribunal que tem que dar vista para os sindicatos o Tribunal de Justiça deu vista para os sindicatos desse projeto que estão tramitando aqui hoje nós apresentamos as sugestões Beatriz só que essas sugestões infelizmente não foram acatadas e não houve uma justificativa então é importante que tenha negociação ainda há espaço para que o tribunal ouça os sindicatos para que o tribunal ouça essas nossas argumentações fundamentadas e que isso possa ser decidido não na via unilateral mas junto com os sindicatos juntamente com a classe trabalhadora e que ele possa compreender que é possível retirar esses limites de vagas que é a nossa principal bandeira a nossa principal luta sem que isso represente um risco para a folha do tribunal para o orçamento para a promoção vertical em si porque como eu já disse existem outros mecanismos suficientes para que para que o tribunal mantenha a sua capacidade financeira e mantenha a observância do limite da imposta pela legislação obrigado obrigado Eduardo na sequência conselho a palavra ao senhor Leandro de Resenha de Campos da comissão de aprovados do edital 01-2017 bom dia a todos cumprimentar deputado Beatriz Serqueira deputado João Mangalhães gostaria de agradecer por ter nos recebido gentilmente no seu gabinete na semana passada para a ocasião em que possamos apresentar podemos apresentar a emenda a PL redigida pela comissão que trata do aproveitamento cumprimentar o Renato Cardoso representante do TJ Wagner Sandra bom dia eu queria basicamente contextualizar o nosso problema aqui para que os senhores entendam o nosso concurso público ele foi destinado para prover vagas de oficial de apoio judicial da primeira instância e de oficial judiciário especialidade comissário da infância e juventude no entanto com a unificação que já foi longamente explicada aqui o cargo de oficial de apoio juntará com o cargo de oficial judiciário da segunda instância para se tornar um só para ambas as instâncias a nossa preocupação aqui é nada mais do que a possibilidade e a segurança que o tribunal na pessoa do presidente do Renato Carmargos nos traria se colocasse na PL a nossa emenda justamente pelo fato de que o concurso público ele é moroso ele demora ele gera gastos para o tribunal gera trabalho para o tribunal e não me parece razoável que o tribunal por exemplo fizesse um novo concurso no ano que vem ou em 2021 para este novo cargo na verdade as competências são as mesmas bastaria incluir esta emenda na PL para ter uma garantia legal deste aproveitamento que geraria celeridade porque a defasagem é enorme já foi demonstrado aqui são milhares de cargos vagos são varas sucateadas com falta de servidores com excesso de mão de obra precária então a demanda do tribunal existe e há um concurso homologado então até fazendo coro a Sandra é uma questão de segurança que o tribunal nos traria nós não estamos aqui pleiteando nomeações diretamente falando apesar de que seria muito razoável tendo em vista que em quase dois anos de homologação do concurso foram nomeados 61 pessoas para uma defasagem de centenas de pessoas realmente é muito pouco mas o objetivo central aqui é conseguirmos essa garantia legal da possibilidade do aproveitamento que repito além de atender a necessidade do tribunal e garantir o nosso direito enquanto aprovados em concurso público também atenderia os princípios da eficiência da celeridade e tantas outras normas princípios constitucionais que o tribunal tem que seguir aproveito e questiono ao representante do TJ doutor Renato Camargos Cardoso a respeito da posição atual do tribunal se o tribunal já discutiu isso internamente se o tribunal já tem alguma resposta para nos dar obrigado obrigado Leandro na sequência com a sua palavra Adriane Seixas oficial de ciária do TJMG segunda instância tem a vossa excelência a palavra bom dia a todos eu queria agradecer muito essa oportunidade que está sendo dada ao servidor para ter fala porque eu tenho me sentido muito angustiada como servidora e eu venho de 25 anos de iniciativa privada eu já trabalhei no executivo e já tive demandas onde foi necessário inclusive até o próprio tribunal de justiça chegar para auxiliar em acordos em demandas das categorias como professora também sempre fomos ouvidos e hoje nós temos uma lei que vai ser que vai mudar a nossa carreira eu entrei há oito anos atrás há nove anos atrás e vou participar da minha primeira promoção vertical tenho muito orgulho de estar no tribunal eu estudei muito para estar aqui passei noites acordadas tenho filho mas passei muito tempo me preparando para estar aqui sabia da responsabilidade de ser uma servidora pública principalmente dessa casa da casa do tribunal de justiça mas me sentia muito tranquila eu estava no tribunal de justiça então eu me sinto tranquila com isso essa demanda agora é uma lei que vai mudar a minha carreira e eu sinceramente eu gostaria muito de ser ouvida muito eu quero muito ser ouvida quando essa proposta começou a tramitar todos os sindicatos receberam sua minuta para discutir para ver o que poderia melhorar melhorar porque a carreira é para melhorar a carreira não é retrocesso a carreira a gente não perde direito a gente ganha direito o que aconteceu foi assim praticamente unânime no centro que não seria justo não haveria isonomia se estivesse mantendo limite de vaga inclusive nessa própria casa legislativa isso já foi colocado já discutido e fere o princípio da igualdade isso foi falado aqui nessa casa não estou dizendo nada que ninguém saiba e agora esse assunto volta novamente e eu quero ser ouvida então eu gostaria que o que foi proposto pelo SINJUS pelo SINDOJUS e pelo SERJUSMIG que é uma emenda outros assuntos estão sendo abordados na periferia também são importantes mas o principal que não vai gerar nenhum aumento orçamentário nós somos responsáveis nós sabemos da necessidade de haver um limite orçamentário financeiro ninguém é responsável aqui para achar que qualquer órgão público pode estar acima desses limites orçamentários ninguém quer isso se não há dinheiro se há um limite se não pode naquele ano não há limite não há orçamento então a gente sabe disso agora há orçamento nós nos preparamos é dado tratamento a todo mundo todo mundo igual para pós para treinamento da própria escola judicial que nos prepara e de repente nós estamos prontos como eu estou pronta com tudo que o tribunal me pede no edital e eu não vou poder ser promovida não por causa de uma questão financeira orçamentária tem dinheiro pode ter dinheiro porque isso é orçado o tribunal muito responsavelmente tem um orçamento para isso sobra o orçamento mas não tem vaga então onde está a igualdade o meu medo é esse onde está a igualdade um colega do meu lado tem o mesmo tanto de tempo tem os mesmos cursos ou ficou um ano sem ser promovido porque naquele ano não tinha orçamento mas se de repente eu vou ter várias pessoas do meu lado com o mesmo treinamento mas tratadas de forma diferente não isonômica então o que eu peço é que hoje nós estamos em uma outra eu estou em uma outra posição porque até então eu estava por exemplo no executivo eu era servidora o executivo estava presente e havia muitas vezes o tribunal sendo chamado a mediar isso hoje o que eu peço é que o sindicato enquanto é a outra parte porque hoje são servidores sendo ouvidos e o tribunal sendo ouvido que realmente nos dê voz e eu gostaria aqui na casa do legislativo que essas emendas que nós pedimos que nós servidores enquanto a carreira é nossa a carreira que está sendo discutida é minha é da minha família é do meu esforço que eu pediria isso as emendas têm que ser ouvidas quando em uma carreira apenas uma parte é ouvida e o servidor que a carreira é dele não é ouvido e já passou numa comissão já passou em outra comissão e não vai ser ouvido quando é que essa emenda vai ser colocada eu estou com medo de amanhã essa emenda também não ser colocada porque me parece que amanhã já tenho a comissão já está pautada então nós estamos aqui para que isso seja levado então por favor nos escute a carreira é nossa eu tenho muito orgulho de em dez anos nós estarmos em primeiro lugar nós temos uma produtividade em dez anos a maior produtividade isso é esforço pessoal isso é esforço individual a nossa família muitas vezes é deixada de lado pelo nosso trabalho então por favor o que nós estamos pedindo ao tribunal é que não que ceda os limites orçamentários definitivamente mas esse limite de vagas ele não é justo ele não está mexendo com o financeiro eu já escutei o sindicato eu acho que eles têm pessoas técnicas também preparadas para isso ninguém aqui é irresponsável então por favor eu acho que essa emenda tem que ser levada não pode passar mais na segunda etapa lá no plenário sem que as nossas emendas sejam votadas e sejam colocadas para os deputados os deputados precisam conhecer a nossa fala então eu agradeço muito obrigada a todos obrigado Adriane na sequência concedo a palavra a Valdir Batista da Silva Oficial de Justiça do SINDJUS MG SINDJUS MG bom dia a todos do modo muito especial aos deputados presentes na pessoa da Beatriz Serqueira que foi sindicalista por muitos anos eu também já fui filiado ao SINDUT fui servidor da Secretaria de Educação por quatro anos onde fui analista de administração depois analista educacional então já era filiado e também agradeço também o presidente da comissão o deputado João que está presente conosco bem como nossos representantes o Emerson representante Oficial de Justiça a nossa colega Sandra que representa os servidores da primeira instância e o Wagner os servidores da segunda instância e ao doutor Renato Cardoso que representa o Terminal de Justiça de Minas Gerais eu também saúdo de uma forma muito especial os oficiais presentes toda Minas Gerais que acolheram o nosso chamado com mais carinho ainda o povo da minha comarca a amada comarca de contagem gloriosa onde eu e a Sandra fazemos parte lá nós somos lotados naquela comarca eu serei curto e grosso nas minhas palavras com todo o perdão da palavra eu estou há 13 anos no Tribunal de Justiça com a maioria que entrou em 2006 e somos credores do Tribunal de Justiça ele nos deve muito nesses 13 anos trabalhamos dia e noite recebendo como nível médio nunca nos reconheceu hora extra a não ser Tribunal do Júri muitos colegas perderam as suas vidas ou estão mutilados em função do plantão regional que é uma maluquice que ninguém deu conta de corrigir até hoje e todos nós oferecemos ao Tribunal de Justiça mão de obra nível superior com 2, 3, 4 cursos superior 13 anos recebendo como nível médio então nós somos credores e quem é devedor do Tribunal de Justiça? só leva essa mensagem para o Dr. Nelson Messias ele é um devedor o Tribunal é nosso devedor e nós somos credores e moveremos todos os nossos limites financeiros jurídico conversa com o deputado para que ele nos ouça e só para concluir sem oficial de justiça não há justiça peço aos deputados do Tribunal Tribunal que preservem os nossos cargos ao mexer lá no nosso projeto de lei o 1022 que mantenha com a nossa especificação como o CPC já faz oficial de justiça mantendo a nossa no nome da criatura do CPC não nos transforme numa coisa muito grande porque nós queremos permanecer oficial de justiça não queremos ser escrivão não queremos para a Secretaria queremos continuar com o nosso trabalho externo e também o nível superior nós não abriríamos mão nunca por quê? quase todos nós temos nível superior e fomos de alguma forma remunerados como nível médio ao longo de 13 anos ou mais então é hora de nós reivindicar que seja paga a fatura somos credores e o Tribunal é o nosso devedor e nós queremos receber Obrigado Valdir na sequência convido a fazê-los a palavra Alípio Braga oficial de justiça Bom dia a todos cumprimento a mesa através do deputado João Galhães eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Renato na sua fala o senhor falou que o Tribunal teme mexer no limite dado o impacto orçamentário mas na promoção vertical já é vinculado à dotação orçamentária eu queria que o senhor explicasse melhor essa diferença do limite vinculado à dotação e o orçamento que já é vinculado na promoção vertical Obrigado Obrigado Alípio Convido agora o senhor Leonardo Júnior Sobrinho oficial de SEAR do TJMG tem a vossa excelência a palavra Deputado Aleandro Bom dia a todos gostaria de cumprimentar a mesa senhores deputados senhores representantes do sindicato representando do Tribunal de Justiça Bom eu queria só enfatizar aqui a fala da da deputada Beatriz Serqueira quanto a importância do servidor para a apreciação do serviço público de forma geral porque infelizmente a gente vê o Estado de forma geral parece tentar se livrar do servidor público abrindo mão dessa mão de obra para cortar gastos a gente vê como o representante o Wagner representante do sindicato do servidor da segunda instância falou nós somos 12 mil servidores no Tribunal de Justiça e que tem uma mão de obra de aproximadamente 30 mil funcionários então daí a gente já tira o fato de que nós já somos minoria no Tribunal de Justiça assim como acontece em outros outros poderes está certo que infelizmente o que a gente vê eu como servidor há 11 anos já no Tribunal de Justiça como todos os servidores fiz concurso muito concorrido estudei para isso e escolhi essa profissão esse servir a sociedade através do Tribunal de Justiça também e desse fato que a gente é minoria como servidor eu observo muito que no Tribunal infelizmente já é muito servidor muito estagiário e muito gente terceirizada trabalhadores terceirizados então assim como o Wagner também mostrou na apresentação dele tem muita há muitas matérias inclusive no site do Tribunal de Justiça falando sobre a produtividade a quantidade de trabalho que nós servidores e esses outros essa outra mão de esses outros trabalhadores exercem lá dentro os estagiários e os terceirizados mas aí quanto à produtividade eu queria perguntar e quanto à qualidade porque como eu disse assim como outros servidores aqui nós escolhemos essa profissão estamos há muito tempo lá e eu como servidor 11 anos não sei de tudo com certeza nunca vou saber estamos sempre aprendendo buscando o conhecimento através do próprio tribunal de cursos externos curso superior eu entrei como servidor de ensino médio hoje tenho meu curso superior tenho vários outros cursos pelo próprio Tribunal de Justiça mas aí entra um estagiário ou um servidor terceirizado que vai muitas vezes exercer a função fim do tribunal e no caso dos estagiários por exemplo ficam dois anos no máximo dois anos aqueles que ficam e assim nós servidores acabamos tendo que ensinar muita coisa para eles e assim eles aprendem lógico tem a sua carga de sabedoria também mas não se dedicam não vão se dedicar a profissão como nós servidores porque não estão lá para isso estão lá para conhecer o interior da justiça mineira mas tem aquele prazo como a gente disse então assim eu estou vendo aqui o cartaz 3 mil aprovados no concurso 2 mil cargos vagos quando que isso vai terminar quando que nós servidores vamos ser valorizados da forma que tem da forma que deve ser pelo conhecimento que a gente leva e pela vocação que a gente tem também para exercer a nossa profissão dentro do tribunal de justiça nós aqui estamos vendo as outras falas aqui servidores que trabalham várias horas extras sabendo que não vão receber hora extra sabendo que não vão ter nenhuma valorização disso porque os servidores não estão sendo valorizados de forma alguma a nossa companheira ali a coordenadora do comissariado de infância de juventude falando que é quase que como ela diz voluntária porque não recebe para isso então assim não tem valorização para isso então os servidores eles escolheram essa profissão e se dedicam a ela sabe de forma que às vezes com o clube gentileza sim de forma que muita gente que está ouvindo não sabe não tem conhecimento de como a gente se dedica a isso como a gente estudou como a gente tem meio que vocação para essas carreiras então tudo que a gente pede é que a gente seja seja ouvido e levado em consideração coisa que muitas vezes os sindicatos inclusive são são ignorados no que a gente pede de informação não só do judiciário mas dos outros poderes é isso que eu queria dizer muito obrigado obrigado Leandro concedo a palavra a Cristiane Sampaio técnica judiciária bom dia para todos cumprimento a mesa os representantes do sindicato deputada doutor Renato bom então vou começar vou tentar ser bem concisa dia 28 segunda-feira que vem a gente comemora o dia do servidor público é um dia de comemoração mas eu não estou vendo motivos para isso por quê? a gente está discutindo hoje um PL que eu acho importantíssimo que é a união das carreiras isso aí a unificação excelente só que limite não porque eu sou técnico judiciária sou engenheira eletricista e o meu serviço todo mundo fica assim nossa o que você faz? eu viajo em mais ou menos nessas 296 comarcas eu sou da parte de manutenção e obras então assim eu fico muito longe da minha família trabalho muito a maioria das vezes até 12 horas e o que o tribunal está fazendo por mim? eu tenho um curso superior tenho duas pós-graduações fiz todos os cursos da EGF e faço cursos livres eu estou me aperfeiçoando a minha avaliação de desempenho é boa trabalhar mais ou menos 12 horas que é isso aí porque o pessoal acha que servidor público não trabalha a gente trabalha muito o que eu estou ganhando com isso? nem a perspectiva de eu vou concorrer a uma promoção vertical e aí? eu tenho seis anos de tribunal então ainda faltam mais ou menos três anos conforme todos os representantes sindicatos falaram a promoção não é todo ano eu tenho que esperar oito anos eu estou mais do que qualificada para pelo menos participar mas e aí? vai ter alguma coisa? aí eu gostaria também de me dirigir ao doutor Renato e falar o que você tem para falar para mim? eu estou qualificada eu sou uma boa servidora trabalho muito se passar isso aqui acabou eu posso ter orçamento mas não vou ser promovida não só eu como todos e até o pessoal os aprovados quando entrarem vai ficar todo mundo da mesma classe eles nunca vão conseguir passar pela promoção e eu vou ficar lá parada então eu gostaria realmente que o tribunal nos escutasse a gente é muito a favor da unificação mas sem limite de vagas a gente já tem outros mecanismos para esse controle de vagas então é isso que eu gostaria de falar muito obrigada obrigado Cristiane o último orador inscrito Jonas Pinheiro oficial judiciário da diretoria do SimJus tem vossa excelência a palavra bom dia a todos e todas a mesa especialmente aí os nossos companheiros sindicalistas o Emerson o Wagner a Sandra agradecer muito aos deputados a Beatriz e ao João Magalhães por esse espaço foi construído no início do mês nós ficamos surpreendidos porque o tribunal de justiça sem negociar sem conversar sem buscar conciliar com os servidores através das suas entidades sindicais enviou o projeto para a Assembleia e nós achamos num processo de atropelamento dos nossos direitos de fato foi explicado de forma didática pelo companheiro Wagner em relação ao congelamento na carreira é muito grave isso porque o tribunal ao invés de buscar um processo de pacificação e é esse o papel do judiciário com o contrato na sociedade nós esperamos que a gestão do presidente Nelson Messias também faça isso para com os seus servidores que busquem conciliar que busquem pacificar as nossas demandas até porque o prejuízo na carreira ele em algum momento vai radicalizar vai acirrar muito mais a desvalorização e a produtividade que está sendo tão falada aqui o CNJ recentemente publicou sobre a importância com que os servidores judiciários mineiros têm feito para a celeridade para poder prestar um bom serviço à sociedade e isso nós temos feito com muito orgulho o que nós esperando e eu vou só concluir é de que essa continuidade que eu imagino que seja um objeto maior dessa audiência pública é que o representante aqui do tribunal possa levar esse apelo ao presidente Messias Nelson Messias de que busque antes de enviar de forma acelerada para ser votado na comissão ou ser votado no plenário e já será a segunda no segundo segunda votação segundo plenário por exemplo vai encerrar a questão mas não vai pacificar em algum momento a radicalização é o que nós não queremos irá acontecer então o apelo que a gente faz a gestão do presidente Nelson Messias e vou dizer mais grave ainda paralelamente e é no mesmo momento que isso acontece na nossa carreira buscando congelar a nossa carreira já acontece de forma imediata imediata com o nível superior em dois, três anos o nível médio também vai acontecer a mesma coisa porque na primeira vocês já viram isso na primeira promoção vertical 11% de vaga só vocês imaginam que em dois, três anos já não haverá mais vaga também para o nível médio está certo então é muito grave o que está acontecendo então paralelamente a isso nós estamos nesse processo de desvalorização com dois anos sem data base em descumprimento em descumprimento a uma legislação estatual há dois anos há dois anos então é como se fosse uma pá de cal o que nós apelamos eu vou reiterar aqui imagino que após essa audiência que o presidente Nelson Messias certamente deve estar escutando a nossa voz aqui que haja esse processo de pacificação o que se trata disso reunir com os sindicatos né as nossas propostas a emenda central com relação a não se estabelecer o limite por vaga na promoção vertical que é um aspecto da carreira ela é plenamente justificado porque tem a ver com planejamento todo ano o tribunal de justiça como todos os órgãos faz seu planejamento orçamentário e é bom que as pessoas saibam para a questão da promoção vertical o tribunal nunca nunca colocou uma disposição uma disposição da orçamentária nem um por cento de despesa de pessoal nem um por cento da promoção vertical então não existe esse esse grande assombramento como um colega que nos falou anteriormente em relação a ter uma inviabilidade de orçamentária ou financeira ou fiscal do tribunal a gente trabalha com seriedade e nós gostaríamos muito que a partir de hoje né que não houve essa pacificação que essa construção feita aí pelo deputado João Magalhães feita pela deputada Beatriz Serqueira seja feito com os técnicos do tribunal junto com nossa equipe técnica para que esse processo na carreira que é para a vida toda é isso que nós imaginamos seja um processo de pacificação se o tribunal fala para a sociedade vamos conciliar nós falamos para o tribunal internamente concilie com seus servidores obrigado Jonas concedo a palavra a nobre deputada Beatriz Serqueira autor do requerimento que sejou essa audiência pública tem vossa excelência a palavra primeiro eu quero parabenizar os sindicatos porque eles trouxeram uma leitura importantíssima para a sociedade sobre a carreira a vida e quem são os servidores do judiciário então quero parabenizar foi muito didático por isso que audiências públicas são tão importantes possibilitam o espaço da escuta da compreensão do entendimento então quero iniciar parabenizando segundo eu quero fazer um alerta a reforma da previdência em tramitação no congresso nacional faz com que as pessoas que tenham alguma possibilidade de aposentadoria se antecipem mesmo que não estejam cumprindo todos os requisitos o meu alerta é de um rápido e possível colapso dos serviços públicos a gente precisa conversar sobre isso aqui durante as discussões do Assembleia Fiscaliza eu fui uma das deputadas que pedia concurso público todos os dias pedir concurso para a polícia pedir concurso para a educação no caso das nossas nomeações sai pedindo concurso público porque o quadro ele é preocupante nós precisamos conversar sobre isso quando você tem menos servidores do que é a carreira o número de servidores quando se faz um concurso com o número de vagas é porque você tem um planejamento para a atuação como é que você explica a sociedade que hoje tem menos 30 a 40% de policiais militares em efetivo aí eu fico sem entender como é que elas vão fazer a escola cívico-militar não tem efetivo nem para cumprir a tarefa de segurança pública porque quer colocar militar dentro da escola cada um com o seu papel é por isso que a gente se respeita e todos são importantes eu não vou para o quartel eu não quero que o militar venha para dentro da escola mas esse é o debate para outra comissão mas como é que você explica que está faltando menos está faltando 30% de bombeiros como é que você explica que a defensoria pública com tantas sirenes tocando pelo estado afora por causa das barragens não tem todo o efetivo necessário nós podemos conversar sobre isso com a população e aí tem um outro debate que ele é importantíssimo trazido pela comissão dos aprovados o concurso público não é uma coisa que você faz assim o concurso público demanda tempo demanda recursos demanda o recurso do próprio não só do aprovado mas de todos que quiseram e cumpriram condições para participar do concurso público então também é um outro debate porque nós precisamos o que é eficiência? o que é otimização? não é aproveitar um concurso público em vigor ao invés de deixá-lo para lá e depois ter que pensar eventualmente num novo concurso? não seria eficiente aproveitar o concurso público em vigor? inclusive além do número de vagas divulgadas não tem a regra que só pode ser o número de vagas divulgadas não você tem uma massa ali aprovada que pode vir para cumprir o quadro daquele serviço público então eu faria essa segunda consideração e esse alerta nós corremos o risco de um colapso nos serviços públicos porque as pessoas vão se aposentando mesmo que não cumpram os critérios para uma aposentadoria integral mas o que está sendo discutido em Brasília está destruindo o direito de aposentadoria as pessoas não vão pagar para ver e eu não pediria ninguém pode pedir abra mão não é possível porque o que está sendo aprovado é algo muito ruim e aí se as pessoas isso está acontecendo nos institutos federais está acontecendo nas universidades federais e aí nós corremos também o risco de perder uma excelência daqueles servidores porque nós quando estamos no serviço público várias pessoas disseram aqui não é só chegar lá e trabalhar não tem um investimento público na nossa na nossa formação permanente você tem uma expertise que você vai adquirindo é no decorrer da sua profissão você vai aperfeiçoando você vai melhorando você vai cumprindo postos de comando postos de comissão etc então nós ainda corremos o risco de ver um apagão daquelas pessoas que estão dedicadas ao serviço público que tem a memória que tem a experiência vão saindo sem que haja um processo progressivo de renovação em que convivam quem tem tempo carreira experiência com aqueles que estão ingressando a CEMIG é um lugar é um lugar de alerta sobre isso porque as pessoas com mais expertise estão se aposentando e eles estão colocando pessoas novas para trabalhar com pessoas novas e é por isso que está tendo acidentes dois novatos trabalhando em área que não tem toda a experiência aí sai com o olho queimado com a mão queimada é isso que está acontecendo em outras áreas então a importância do concurso público e a gente precisa discutir essa situação dos serviços públicos eu fiquei muito atenta as três questões que são gerais eu acho que a audiência serve também para a gente ampliar sobre os problemas mas eu acho que assim como dirigente sindical que fui me permitam discutir que a gente tem que ter táticas para alcançar os nossos objetivos você tem questões que são imediatas e tem questões que nós podemos nos dedicar mais no diálogo com o tribunal na mediação aqui na comissão de administração pública em mais discussões que podem continuar acontecendo tem que ser muito correta o presidente João Magalhães coloca sempre os requerimentos da votação nunca dificultou o agendamento de nenhuma atividade nenhuma audiência pública é uma comissão que flui fazendo este papel que nós estamos trabalhando aqui então eu acho que tem as questões para que nós possamos tentar avançar eu compreendi perfeitamente a discussão sobre promoção vertical mesmo não sendo não sendo do poder judiciário eu compreendi perfeitamente que fazer essa alteração e retirar isso do projeto de lei não traz prejuízo para o tribunal eu compreendi isso não traz prejuízo para o tribunal porque a promoção ela já é organizada por critérios por edital por número de vagas por orçamento e é importante que permaneça assim me incomodaria profundamente ser uma parlamentar votando e ficando com a responsabilidade porque quem vota é aqui eu me sentiria muito incomodada e me sentiria não cumprindo o meu papel se eu tivesse que votar colocando numa legislação uma amarra ou uma como vocês colocaram um limite que é desnecessário aí chamaria para o poder legislativo uma responsabilidade que além de ser desnecessária não é justa então eu inclusive presidente estou colocando meu posicionamento não é possível assumir a responsabilidade de sermos nós a aprovar algo que não é essencial que não é necessário e que não precisa porque já existem critérios então assim colocando muito claramente eu faço um apelo para que de hoje até amanhã que imagino que o projeto estará na administração pública amanhã em sequência em plenário então de que de hoje para amanhã a gente possa avançar no sentido de retirar essa limitação porque ela não é necessária e retirá-la não está trazendo nenhum impacto financeiro ficou muito didático foi muito bacana a forma como vocês explicaram então acho que esse é um posicionamento também não vejo nenhum problema em garantir o atual concurso porque inclusive se a gente quer falar de economia se a gente quer falar de eficiência a gente aproveita o que tem essa foi a minha discussão com o secretário de governo na sexta-feira que no assembleia fiscaliza eu dizia a ele secretário a educação me permitam paralelo a educação tem mais de 120 mil contratos temporários o senhor juntando os dois concursos se o senhor nomear todo mundo classificado o senhor ainda vai ter milhares de contratos temporários por que não aproveitar a gente está com um concurso que vence agora dia 29 de outubro vence não tem mais prorrogação por que não aproveitar nós temos pouco mais de 20 mil pessoas aprovadas depois do dia 29 o senhor não tem mais esse concurso no caso da administração direta o estudo da CEPAG é um ano para se realizar um concurso se tudo der certo se não tiver nenhum percalço no caminho para que? por que não aproveitar as pessoas? porque aí tem outra discussão gente nós somos selecionados fica parecendo que serviço público é aquela coisa que qualquer um chega vai lá trabalha o tanto que quer vai embora para casa não concurso público é uma seleção rigorosa não é fácil passar em concurso público não é fácil ficar numa classificação a ponto de ser nomeado e a importância do concurso público é que nos torna servidores do Estado não do governo então a política de Estado é o que precisa ser fortalecido então também meu posicionamento queria muito um apelo ao nosso tribunal de que não altera não altera nem nada do que é o objetivo de unificação da carreira do que nos foi apresentado não prejudica se nós garantirmos o concurso aí a dinâmica de nomeação aí é outra luta a gente faz outra audiência pública para fortalecer porque nós sabemos que é assim mesmo alguém trouxe aqui quase que um desabafo quando é que seremos valorizados a gente está num momento que nós estamos tendo que disputar essa pauta a pauta é do não Estado gente a pauta é retirar o Estado da vida a pauta que nós estamos enfrentando em Minas Gerais e nacionalmente a pauta é tirar o Estado da vida das pessoas porque o Estado seria o problema e sem o Estado cada um com seu mérito próprio como é que a gente resolve o desemprego cada um por si isso se chama agora é o novo conceito do empreendedorismo é cada um por si não é o Estado que vai cuidar de fomentar geração de emprego então é essa ideia da retirada do Estado então a gente tem no próximo período que eu não sei por quanto tempo nós teremos uma grande batalha de defesa dos serviços públicos de valorização dos servidores e de trincheira para nomeação de concurso para novos concursos onde for necessário porque tem muitas áreas que precisam de concurso é um período que os sindicatos precisam se articular cada vez mais cada vez melhor para a defesa dos serviços públicos porque a agenda que nós estamos enfrentando é a da depreciação dos serviços públicos e nós precisamos fazer essa disputa de conceito de concepção de sociedade e da função do Estado então com esses posicionamentos a questão do concurso a questão da especialidade se vocês julgarem adequado nesse momento estou colocando à disposição para a gente construir emenda a promoção vertical é uma coisa que unifica todo mundo não traz prejuízo então de fato nós precisamos nos esforçar em atender eu acho que muitos colegas como eu não ficarão confortáveis em votar algo que não sendo essencial será mantido trazendo um prejuízo que depois eu não sei quando que a gente vai conseguir rever se a gente pode resolver agora vamos resolver agora não tem impacto financeiro então vamos fazer esse esforço aqui na assembleia a gente tem tido um esforço de votar as coisas a gente vota periódicamente isso é importante tem que votar tem um monte de coisa aqui para votar nós temos que ir votando tem tido um compromisso de sempre ter as agendas de votação e a gente tem cumprido então eu queria também que nos ouvissem pelo menos parte dos deputados eu tenho certeza que se posicionarão como eu estou me posicionando então um apelo para que essa marra esse limite ele seja retirado do projeto de lei porque ele não é essencial a essa política da unificação das carreiras então parabenizo mais uma vez as entidades sindicais muito importante começar a semana no legislativo com esse auditório cheio com as pessoas que importam porque a política na minha concepção está a serviço do bem comum e é bem comum quando a gente fortalece os serviços públicos então contem com o nosso mandato para que nós possamos fazer essa pauta essa agenda do fortalecimento dos serviços públicos dos seus servidores da sua carreira porque é para isso que nós estamos aqui política é lugar de representatividade cada um representa um segmento da sociedade e eu vim com esse compromisso de representatividade dos servidores públicos das nossas pautas relacionadas a eles e portanto me sinto na obrigação de representar os interesses esses do Serjus Mig do Sinjus e do Sindojus então continuemos e vamos aqui ao final pactuar no que for possível com o presidente com as entidades sindicais o que nós vamos pactuar é a metodologia porque às vezes a metodologia é para que nós alcancemos isso que eu estou dizendo que é o compromisso que eu estou assumindo com vocês por isso não foi apresentado no primeiro turno nós pactuamos eu queria também esclarecer isso nós pactuamos olha, estava na pauta tinha um compromisso uma intenção de que fosse votada em primeiro turno nós levamos a discussão à comissão de administração pública e aí nós pactuamos olha, será votada em primeiro turno o projeto então ele tramita e antes da votação em segundo turno será feito esse processo de escuta de discussão e de audiência pública então nós conversamos isso esse pacto é importante eu acho que a pauta da nomeação dos concursados a pauta sobre a carreira de vocês ela sai daqui fortalecida com essa manhã de debates aqui na assembleia legislativa então às vezes a metodologia pode não ter não ter tido consonância com a nossa ansiedade mas assim eu faço sempre pactuado com as entidades que representam aquele grupo social no caso a nossa atuação foi pactuada e foi pactuada também com o presidente da comissão João Magalhães assumiu o compromisso de fato todos os compromissos assumidos por ele são cumpridos na nossa comissão de administração pública então é isso e os meus compromissos se afirmando com vocês acho que quando finalizar acho que a gente combina aqui qual é a metodologia de amanhã e também do restante da semana para que a gente avance dentro desses objetivos trazidos aqui que foram explicados de forma muito didática vocês estão de parabéns nós saímos daqui não é presidente entendendo mais do que quando nós entramos eu acho que isso vale isso é importante entendendo quem está vivendo dia a dia a gente é que sabe da sua realidade então a gente só compreende a realidade do outro quando a gente faz essa escuta e a escuta foi boa porque quem falou sobre explicar tudinho ficou nada para trás então sigamos aí fazendo a luta e agradeço a sua possibilidade dessa construção aqui na comissão obrigado presidente obrigado presidente Beatriz Serqueira para considerações finais concedo a palavra ao doutor Renato Cardoso Soares senhor presidente colegas eu ouvi aqui durante esse tempo todo os representantes aqui o Emerson o Wagner a Sandra ouvi com muita atenção as manifestações dos colegas que se dirigiram ao microfone olha o anseio de todos e a angústia que permeia aqui esse auditório é minha também eu sou servidor há 32 anos do tribunal como eu já falei no início sei bem o que é a expectativa de ter uma carreira de trabalhar para uma melhoria de investir nisso e eu vou fazer tudo tudo que tiver ao meu alcance para levar esse anseio essa angústia da melhor maneira possível ao presidente Nelson Messias faço aqui também um esforço pessoal muito grande de tentar ser um interlocutor isento da presidência do tribunal de justiça é minha obrigação é meu dever aqui nesse esforço eu vou fazer umas observações finais aqui tentando complementar tentando trazer de alguma maneira mais clara o que eu vejo o que me foi passado do pensamento do tribunal bom a questão das especialidades eu acho que ela tem que ser falada aqui por duas questões que surgiram uma a aprovação ao pessoal do concurso que está aprovado em concurso outra a questão da carreira dos oficiais de justiça o projeto 1022 ele tem lá um artigo que delega a resolução do tribunal de justiça a definição das especialidades como já foi esclarecido aqui pelo Emerson não existe nenhum propósito do tribunal pelo menos que eu tenha conhecimento ou que me tenha sido informado não existe nenhum propósito de suprimir carreira nenhuma o que se quer é levar para o tribunal essa especialização das carreiras tentativa até de simplificar o projeto que veio aqui para a Assembleia no momento dessa especialização a grande proposta do tribunal é manter os quadros atuais manter os quantitativos atuais sem causar prejuízo a servidor nenhum e é nesse momento também que se vai tratar do direito dos candidatos aprovados em concurso na semana passada o deputado João Magalhães fez chegar ao tribunal esse anseio deputado e isso nos foi passado então não houve tempo de instaurar uma discussão mais institucional o presidente estava fora em compromissos externos do tribunal não houve maneira de conversar isso com ele mas eu procurei me informar com as áreas técnicas do tribunal conversei internamente e o que nos parece isso não é oposição do tribunal mas é é uma opinião técnica e opinião muito abalizada porque não é a minha é opinião é uma reunião de opiniões das áreas técnicas é de que o projeto de unificação nas carreiras não prejudica o concurso que foi o concurso de 2017 não prejudica os candidatos que foram aprovados em concurso quando você tratar das especializações dos cargos por resolução você poderá tratar também de garantir de assegurar essa transição a nomeação dos candidatos aprovados para um cargo para nomeação para outro cargo já com especialidade semelhante mais ou menos seria definir as mesmas atribuições de hoje em especialidades ok a questão da promoção vertical ouvi atentamente até vou parabenizar aqui a eloquência e a precisão das informações dos colegas aqui são muito esclarecedoras sim é minha obrigação salientar aqui que a gestão judiciária numa perspectiva de administração pública ela se coloca com uma série de responsabilidades então essas responsabilidades inclusive de longo prazo é que trazem essa preocupação com a rigidez econômica do plano com a rigidez econômica de longo prazo do tribunal de justiça orçamentária e financeira o colega me perguntou sobre a questão do orçamento do ano a diferença pois é de limite para dotação orçamentária pois é você tem os limites são coisas distintas os limites da lei de responsabilidade fiscal são aqueles conhecidos o órgão não pode comprometer a sua despesa de pessoal além de determinados limites nós estamos aí hoje num cálculo numa posição razoavelmente confortável quanto a isso apesar de que há uma polêmica instaurada sobre a metodologia de cálculo então esse é um ponto a dotação orçamentária do ano é a dotação que nós estabelecemos para pagar a despesa desse ano ou a que está na proposta orçamentária para o ano que vem então não é que a supressão dos limites vá nos levar ao caos de um exercício para o outro talvez não em dois exercícios seguintes a preocupação é de longo prazo por isso que se fala de um cálculo atuarial nós sabemos que o servidor depois de promovido depois da promoção vertical ele passa novamente a ter progressões e promoções horizontais então é uma despesa que ela é projetada no primeiro momento e que continua a crescer depois então essa é a preocupação do tribunal é o que eu espero estar sendo fiel aqui e esclarecer para os senhores outra questão também que nos ocorre é o seguinte o plano de carreiras hoje a questão das vagas do congelamento é que o nosso plano de carreiras ele chegou no limite ele foi concebido há muitos anos atrás como estrutura piramidal que hoje está se preenchendo então essa era a filosofia de muitos anos atrás aqueles aqueles servidores que ocupam um nível de ganho maior deveriam assumir posições de maior responsabilidade atribuições de maior responsabilidade então essa é a filosofia de muitos anos atrás hoje ela está se cumprindo por isso que nós temos aí essa entre aspas estagnação caberia uma revisão ampla do plano de carreiras talvez nessa revisão sim discutimos essa questão das promoções discutimos toda a mecânica de progressão na carreira dos servidores a questão da promoção vertical dos limites da promoção vertical é um dos pontos que deveria ser abordado nesse contexto mais específico do plano de carreiras então volto a falar a posição do tribunal que é agora de unificar quadros é uma proposta muito específica por isso essa dificuldade do tribunal em tratar desses limites nesse projeto enfim a questão que a deputada Beatriz aqui salientou eu acho que esse debate não se exaura aqui ela mesma está se propondo a outras reuniões e eu acho que são necessárias eu sou eu trabalho constantemente pelo diálogo eu procuro estou sempre procurando promover a interlocução entre a gestão e os servidores as entidades sindicais porque compreendo que isso é necessário compreendo que é daí que vem uma construção boa para todos boa para o servidor boa para o poder judiciário boa para a sociedade isoladamente unilateralmente não se faz essa essa construção acredito nessa linha de pensamento que esse debate todo ele deve se prolongar ele deve se se adiantar em outras esferas no dia a dia com o tribunal nas comissões regimentais do tribunal aqui mesmo na assembleia então essa também é uma proposta que eu saindo daqui eu vou organizar as várias anotações que eu fiz e vou levar o presidente do tribunal para que a gente possa manter esse fórum manter esse canal de interlocução sempre aberto da maneira respeitosa e lúcida como foi aqui hoje eu espero ter trazido minimamente aqui fiel a posição do tribunal do propósito que me foi confiado agradeço a paciência a atenção dos colegas agradeço ao deputado João Magalhães deputada Beatriz muito obrigado obrigado doutor Renato em nome do presidente da assembleia legislativa de Minas Gerais deputado Agostinho Patrus agradecemos a presença de todos os senhores e senhoras dos nossos convidados Renato Emerson Wagner e Sandra deputada Beatriz Serqueira e cumprida a finalidade da reunião a presidência mais uma vez agradece a presença de todos convoco os membros para a próxima reunião ordinária amanhã terça-feira 14 horas e 30 minutos determina a levatura da ata e encerra os trabalhos senhora a quem? Obrigado